Bom, você sabe que eu gosto de caçar briga, né? É, então vamos lá, caçar briga. Qual é a novidade aí da briga? Está gravando. Vou orar primeiro, não? Quem que vai orar? O irmão Gustavo aí, tá? Eu posso orar. Nosso orador, irmão. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor e ao Senhor apenas, Pai. Muito obrigado, Senhor, né? Graças ao Senhor estou aqui mais esse dia, mais esse momento de comunhão com os irmãos, mais este encontro, Pai. Estamos aqui. Glórias ao Senhor. Obrigado por tudo, Pai, por mais essa semana, por mais este dia de trabalho. Obrigado pela nossa saúde, né? Está frio, né? Está bem frio aqui. Não sei onde os irmãos moram, como é que está, mas aqui o tempo mudou de uma hora para a outra, então está bem friozinho. Então lhe agradecemos, Pai. Muito obrigado pelos agasalhos, obrigado pelos cobertores, obrigado pela água quente, Senhor. Pois sabemos que, infelizmente, há muitas pessoas que não têm estes privilégios, né, Pai, que nós temos, né? Que às vezes são coisas que passam despercebidas aos nossos olhos, né? E às vezes até mesmo esquecemos, Pai, de agradecermos ao Senhor por isto, né? Pois são coisas que, para nós, são de alcance fácil, né? Estamos aqui, estamos no conforto da nossa casa, estamos debaixo dos cobertores, temos água quente, temos todos estes luxos, né? Esse comodismo, né? Mas, infelizmente, temos alguns irmãos que não têm isto, Pai. Por isso lhe agradecemos. Muito obrigado, Pai, por toda a Tua provisão. Obrigado por ser a nossa provisão, Pai, por guardar e cuidar a cada um de nós, por não permitir que passássemos mais, né? Por muitas necessidades, né? Por mais que eu já tivesse passado, né? Por alguns momentos bem difíceis, sei que isto nem se compara, Pai, ao que algumas pessoas passam, passaram ou estão passando, Senhor. Por isso que eu sou muito grato, né? Por tudo que o Senhor tem me dado, por toda a Tua provisão, por ser a minha provisão, por ser a nossa provisão, Pai. Por não permitir que nos falte o necessário, Pai. Obrigado pelo meu trabalho, e pela forma como a qual o Senhor tem abençoado a mim, não somente a mim, mas a cada um dos nossos irmãos e irmãs, meu Pai. Obrigado pelo nosso serviço. Obrigado pelas pessoas ao nosso redor, Pai, pelos momentos de risada, pelos momentos de risos, pelos momentos de alegria, né, Pai? Mesmo em meio à frustração, à tristeza, à dor e à angústia que passamos e presenciamos neste mundo, Pai. Mesmo assim, o Senhor nos permite ter momentos de descanso, né, momentos de renovo, momentos de alegria, momentos de paz, né, Senhor? E somos muito gratos por isto também, Pai. Somos gratos também pelos momentos de dificuldade, pelos momentos de provação, né, pelos momentos de dor e angústia, Pai, os quais o Senhor permite que passamos, Senhor. E isto é necessário, Pai. Sabemos que não é fácil, tanto para nós quanto para o Senhor, Pai, pois sabemos que o Senhor vê e presencia cada um destes momentos dolorosos e angustiosos que passamos, Pai. E sabemos que isto também não foi agradável aos Teus olhos, Pai. Mas o Senhor sabe que isto é o melhor para nós naquele momento, que isto é aquilo que vai nos amadurecer, que isto é aquilo que vai transformar e moldar o nosso caráter, Pai, a nossa personalidade, a nossa pessoa de Cristo, Pai. É isto que vai, né, moldando a Tua personalidade em nós, meu Pai, o Teu caráter, né, dentro de cada um de nós, Senhor. E somos muito gratos por isto, Pai, né, por permitir que passássemos, por nos ajudar, por nos ajudar a suportar todo o estresse, toda a dor, toda a angústia, por nos ajudar a suportar o medo ou a ansiedade, Pai, por nos ajudar a confiarmos no Senhor, Pai, nestes momentos, por nos ajudar a passar por cada uma destas provações, por cada uma destas lutas, por cada uma destas batalhas, Pai. Louvamos e engrandecemos ao Senhor, Pai. Obrigado por nos capacitar, por nos sustentar, Senhor, em meio a todos estes momentos difíceis e principalmente nestes momentos finais, Senhor, que estamos vivenciando, né, estes minutos finais aqui, né, segundos, né, milésimos finais, né, que estamos vivendo aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, por todo o entendimento, toda a sabedoria que o Senhor tem nos dado, toda a compreensão de todo o cenário, né, que estamos vivenciando e presenciando. Tudo bem que não temos a totalidade, né, a visão geral e completa de tudo, né, mas sabemos que o Senhor tem nos permitido saber o suficiente, né, Pai, para não sermos pegos de surpresa, para não sermos enganados pelo inimigo, né, para não cairmos nas mentiras ou, né, em tudo aquilo que Ele tem lançado de mentira ou de engano contra o Teu povo, Pai. Muito obrigado por todo o discernimento, entendimento e compreensão que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Pai. Só estamos... É tanta coisa para agradecer, Pai, mesmo em meio a tanta iniquidade, maldade que estamos presenciando, Pai. O Senhor derrama cada vez mais, de uma forma cada vez mais grandiosa, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua paz, o Teu renovo, o Teu reavivamento sobre as nossas vidas, né, Pai. Sabemos que conforme o mal e a iniquidade vai aumentando, conforme a escuridão vai aumentando, né, o Senhor também vai aumentando, né, Pai. O Senhor vai aumentando os Teus sinais, o Senhor vai aumentando a Tua voz, mas o Senhor vai aumentando, né, os Teus milagres, a Tua manifestação, né, que já está aqui, né, Pai. Há tanto tempo o Senhor já tem estado aqui se manifestando, mas desta vez, nestes tempos finais, de uma forma mais intensa, de uma forma mais clara, Pai. E somos muito gratos por isto, Senhor. E pedimos, Pai, né, guarda-nos esta noite, proteja-nos, guarde as nossas casas, tenha as Tuas mãos sobre os nossos familiares, sobre aqueles ao nosso redor, sobre os nossos irmãos e irmãs, e principalmente sobre aqueles que ainda não conhecem, sobre aqueles que não sabem, que não sabem, Senhor. Abençoa-os, guarda-os, proteja-os. Tenha as Tuas mãos sobre os nossos inimigos também, Pai, sobre aqueles que desejam o nosso mal, sobre aqueles que maquinam contra as nossas vidas, sobre aqueles que não nos conhecem, mas mesmo assim, tem um julgamento errado sobre quem nós somos ou sobre a nossa pessoa, Pai. Sobre todos aqueles que já tentaram fazer algum mal contra nós. Guarda-os, Senhor. Liberte-os de todo engano, de todo erro, qual estejam. Repreenda tudo e qualquer agir ou influência que o maligno tenha sobre estas pessoas, meu Pai, que desejam o que querem o nosso mal. Pois sabemos que o Senhor os ama da mesma forma como o Senhor nos ama, Pai, de uma forma incondicional, Pai. Sabemos, né, mas sabemos que o Senhor tem sobre as nossas vidas o Teu favor, Pai. E somos muito gratos por isto também, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, guarde e proteja as nossas conexões neste momento de comunhão com o Senhor. guarde as nossas redes para que, né, o nosso Wi-Fi, né, tudo, né, que tudo venha a estar guardado e protegido por Ti, né, Pai. Pois sabemos que este momento de comunhão que estamos tendo não é de maneira alguma do agrado, né, do inimigo, Senhor. Por isso clamamos pela Tua guarda e proteção. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por todos aqueles que aqui estão presentes e por todos aqueles que, né, irão ver, né, ou ouvir, né, essa gravação, este vídeo no, né, no YouTube ou em qualquer outra plataforma, né, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha a fluir, Pai, que a Tua mensagem venha a ser manifestada, que o Teu amor venha a ser manifesto, né, meu Pai, aqui em nosso meio, que a Tua verdade, que a Tua justiça venha a ser propagada, né, Pai. Em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Pai, louvamos e engrandecemos ao Senhor e ao Senhor apenas, Pai. Amém, amém, amados. Amém. Amém. E aí, pastor João, qual que é a briga que o Senhor quer começar hoje? Amém, amém, amém. Ela é a mão da bala. Manda a bala. Eu vou arrumar meu cabelo, que é sanhão aqui. Meu da Caim também, que é. O meu tá elétrico aqui, cara. O meu trabalho hoje, voltando, é interessante, eu tenho essa uma hora e quarenta minutos que eu fico escutando os irmãos ao redor, pensando em muitas coisas. Eu até pensei no senhor, pastor Lucas, quando eu ouvi a última da Vicky, sobre o Três Dias de Escuridão, mais ou menos há cinco anos atrás, quando essas coisas, as profecias estavam saindo igual um louco. Parece que toda semana tinha uns três dias de escuridão diferente. Era um arrebatamento diferente, três dias de escuridão diferente, assim, direto. Mais ou menos há cinco anos atrás. E nessa bagunça toda aí que o inimigo usava Jesus, sou Jesus, eu traduzi muito aquelas coisas, eu deparei com, eu não tenho a mínima ideia onde eu vi isso, eu deparei com um sonho, uma visão, não sei mais, que foi tão extraordinária que eu nunca esqueci. Eu vi uma vez só, e nunca mais olhei atrás, porque eu achei que era um filme de ficção científica, uma besteira, coisa, sabe? Eu ouvia, mas eu li. Hoje eu ouvi isso, Davi, que me fez lembrar imediatamente disso, que esses C-E-R-N, vou nem falar o nome, as partículas, e muitas, depois que ela fez o vídeo disso, e dos três dias, e da aurora, muitos fizeram pergunta para ela, como é que surgiu essa aurora, aqui nos Estados Unidos chamam de luzes do norte, ou luzes dançantes do norte, uma coisa assim. Ela voltou ao senhor e perguntou o que que causa isso. Aí ele pegou ela, levou ela para o céu, colocou ela de frente ao sol. Então, ela está aqui olhando o sol, ela sentiu o sol com raiva, muita raiva. E ela começou a fazer pergunta para o senhor, por que que o sol está com raiva? E tal, as pessoas perguntaram para ela. Tudo isso que vai acontecer, que a gente sempre achou que vem do senhor, aí o julgamento do senhor, ele que está conduzindo isso, tudo vem do homem e dos malignos. Eles têm dispositivos que trabalham com frequências diferentes, acho que o pastor Luca já falou sobre isso, ela viu essas frequências, e ela viu é frequência e é cores. E ela viu que eles estão bombardeando o sol através de satélites com frequências, estão bombardeando o sol com frequências e está fazendo o sol soltar essas ondas soárias e MP e quando essas ondas eu estou resumindo, eu só ouvi isso dirigindo o carro, eu ainda vou passar, se for a vontade do senhor, eu acho que pode ser que vai entrar em detalhes sobre como essas coisas acontecem, mas esses malignos eles estão os caídos usando o homem eles estão bombardeando o sol com essas frequências e está fazendo com que o sol solte essas explosões e o sol e o lua também, eles estão entrando os dois e quando chega a essas explosões aqui essa causa uma causa uma energia subir muito muito alto e vai ser seguindo em frente vai ser isso que vai causar o megasphere ao redor da terra colapso ele vai cair o senhor já tocou nesse assunto várias vezes eu já vi isso várias e várias vezes o que vai acontecer é que quando eles ligam o SER vou falar SER quando eles ligam o SER lá eu já vi aqui o BB e o BP Earthwatch o engenheiro que nós temos aqui nos Estados Unidos ele monitora essas duas máquinas e ele vê quando as duas máquinas estão chegando na sua força total eles desligaram por causa eles ficaram com medo desse negócio mas acho que foi tudo parte de um teste eles voltaram a ligar novamente e ele mostrou que isso absorve absorve a a a eletricidade que essa máquina causa é milhões de vezes mais forte do que essa magnetismo que tem na Terra essa máquina ela é eu não sei o número eu posso olhar mas é tipo assim milhões de vezes mais forte do que a Terra ele exaltou isso eu vi esse vídeo ele explicando porque quando ele ligou o vídeo aí ele punha ele punha a máquina funcionando aqui depois ele punha o satélite a Terra você via a Terra entrando em colapso quando esse piso estava ligado ele manda o torno ao vivo ele é engenheiro não é visão então eu já vi isso várias vezes sabia que isso acontece agora vem o Senhor e mostra pra nós como isso é feito e esse essa máquina eu vou ter que eu vou ter que realmente fazer a tradução porque porque tem detalhes tá tem detalhes mas essa esse tiro esse ataque do Sol que é causado por essa frequência essas coisas que vem aqui e eu tô tentando lembrar mais ou menos essa máquina ela consome ou ela captura essa energia e isso é liberado de uma forma dessas dessas auroras dessas auroras a aurora que você vê hoje assim diz o Senhor é causada pelo homem tá e o que aconteceu é que Satanás tentou esconder isso escondeu essa aurora mas foi julgado no trono de Deus que o ser humano ia ver isso é por isso que a gente vê que ele descobriu a maneira e eu vou entrar no vídeo vou fazer o resumo e os malignos isso aí não é coisa nova já fizeram isso no passado eles eles usam essa máquina de fazer essa colisão já no tempo de Noé tá e eles usam isso com a como é que aquela coisa negra que tem no espaço é energia negra como é que é matéria escura matéria escura tá então eles eles usam matéria escura misturado com essa essa energia que vem do sol mistura os dois e e quando quando a irmã perguntando essas auroras e tal aí o senhor pegou ela e levou ela pra baixo da terra ela desceu muitos níveis na terra e aí aí quando entrou a parte entrou a parte exatamente do que eu vi há cinco anos atrás ela desceu ela viu um laboratório ela viu um laboratório e ela viu essa pessoa no laboratório ela viu a pessoa etc 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 que eles estavam mexendo nesse material extremamente sensível extremamente perigoso com aquelas mãos de robô e esses materiais eles estavam nesses tubinhos de como é que chama esses tubinhos não sei e essa pessoa como que é tubo de ensaio tubo de ensaio ah tá então ela viu ela viu essa pessoa mexendo com isso ela tá atrás dessa pessoa ela vendo tudo isso ela viu a pessoa e aí a pessoa mexendo nesse tubo e ela sentiu que essa pessoa já vinha fazendo isso há muito, muito tempo mas aconteceu que dessa vez dessa vez a pessoa errou no cálculo ou seja o que foi ela quebrou esse vídeo ela quebrou um desse tubo lá na sala e quando ela quebrou esse tubo a escuridão começou imediatamente olha só a escuridão ela tava a amiga ela tava com um anjo lá foi o anjo que tava levando essas coisas ela não conhecia esse anjo e ela foi capaz de ver o anjo porque o anjo tava brilhando era luz e essa foi quando começou exatamente isso que eu nunca esqueci tanto é que quando eu voltei que eu achei que isso era coisa de Hollywood que sim esses malignos estão mexendo com esse tipo de esse tipo de energia esse tipo de energia e que isso vai causar esses três dias de escuridão agora tem o planeta também eu sempre questionei assim será que é o planeta que vai causar a escuridão na Terra ou vai ser esse laboratório e pode ser os dois né mas o que faz a sombra de um planeta causar uma escuridão que é palpável então eu vi isso e ela entra em detalhes sobre isso como o senhor mostra pra ela como que foi e etc 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 e eu não tenho problema eu não tenho problema em ver em reconhecer isso tá é isso que eu queria passar a vocês não tem muito o que falar sobre isso ainda mas a Vick viu ela viu esse essas coisas no laboratório e foi a energia eles misturam não tem direito eles misturam essa isso que eles tiraram do espaço tem laboratório e isso foi solto aqui no laboratório e foi exatamente isso que eu vi há cinco anos atrás sabe em tudo 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 que a gente tá passando tá certo é o julgamento de Deus ele tá deixando essas coisas acontecer mas não veio dele não é ele que fez no sal mas ele ele mostrou isso tudo pra ela a energia essas coisas acontecendo e o senhor falou que vai ser o abuso desse ser que vai causar o colapso ele deu o exemplo das escrituras né quando o sol quando o céu enrolar cair as nuvens cair o céu ele deu a escritura também eu tenho que olhar esse novo mas é o que eu vi hoje queria mostrar de vocês achei muito interessante isso é tudo guiado pelo maligno o satanás tentou esconder isso assim das auroras eu tenho que acreditar novamente que é muito muito científico muito muito científico sabe acho que o pastor Luca vai gostar quando entrar nesse detalhe certo tipo de cores certo tipo de frequência etc o pastor João é é escrito isto ou é só em áudio que o senhor viu quando eu quando eu quando eu traduz eu coloco escrito é tudo mas o original tem áudio né tem áudio tudo é em tube tudo é em tube o negócio da Vicky de outros profetas que é que ela ela tem só o áudio o lance da Erin é o lance da Erin o Maria dela tá lá faz o paráfrico certinho então pra mim fica tão mais fácil quando eu pego quando eu pego um áudio dela de 40 minutos uma hora é uma semana pra mim é uma semana pontuação é uma semana pra mim é áudio né é mais complicado agora as irmãs a pastora Maria Cristina o grupo dela todo tá querido elas ouvem em youtube em youtube em português tá tem um lance lá ela tentou mostrar eu não tenho essa opção nos Estados Unidos mas ela foi nos settings lá e ela e ela ouve ela ouviu aqui os vídeos que eu coloco eu não sabia disso né ela ouviu em português ela fala e sai a tradução em português o senhor consegue o senhor consegue compartilhar o canal dela porque eu já procurei no youtube não consegui achar não certeza sim peraí tem tem muito canal tem muito canal de gente que assim que não é daqui né que não é daqui do brasil tipo esses profetas que o senhor fala que eu procuro no youtube e não aparece não aparece nenhum pra mim aqui está esse aqui é o que eu vi hoje o que está causando as auroras foi isso que eu vi hoje dirigindo o trabalho então esse aqui esse vídeo dela quantos minutos é aqui uma hora então eu já sei que eu vou gastar uma semana uma semana porque primeiro eu capturo tudo isso em inglês aí fica a coisa assim sabe porque é importante é importante pra ter por escrito para as pessoas no futuro né pra ficar tudo por escrito porque o dia que cair o youtube essas coisas tudo vai tudo embora né fica aí né fica registrado né fica registrado é e ela 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 é chamada pelo senhor de filha de sião filha das cortes de deus ela chama jesus de meu amor sempre meu amor ela toma um copo de água agradece jesus é um amor que eu nunca vi tão alto igual num cristão tá eu nunca vi e eu observei ela toda hora que ela toma eu paquei na hora na hora que ela toma um copo de água obrigado senhor toda vez amados de coração sabe é um amor muito muito grande que ela tem que ela tem com jesus com o pai com o espírito santo ela sempre chama jesus meu amor e o jesus o nosso jesus o espírito santo chama ela de filha da corte filha da corte de deus ou corte celestial filha de sião coisa assim então o som dela é diferente tá e o que temos visto o senhor tem mostrado ela tem quanto tempo tem duas semanas né porque ela é ela é uma ela é uma testemunha dos finais de tempos ela é o aquela que tá vindo a da testemunha do que do que o inferno quando o inferno se reúne no fundo o senhor traz ela com ele ela fica em pé lá invisível ouvindo eles conversarem e aqui teve um anjo que apareceu pra ela porque eu fiz muita pergunta olha aqui conversação com chinês com chinês lá a outra aqui anticristo e as duas testemunhas isso aqui não há dúvida é uma coisa fabulosa fabulosa mesmo e eu não consigo acompanhar ela sabe eu tenho eu tenho aqui na minha obra ela não é igual justamente pelo fato justamente pelo fato que eu tenho que reorganizar tudo reorganizar tudo eu já procurei no site dela não achei apesar de eu tenho aqui nos mistérios de Deus eu fiz aqui um canal só pra ela chama tempo de revelação porque aqui tem tudo dela eu fiz igual eu fiz a irmã Arim eu juntei todas todos os pdf delas aqui desses não gosto daqui eu juntei e coloquei tudo num escrito só então se vocês querem saber coisas alguma coisa que nem eu fiz com a irmã Arim você pode dar um clique aqui e aqui tem mil páginas tá em inglês ainda isso aqui tá em inglês por quê agora que eu vi isso eu acho que eu coloquei de inglês eu tenho que olhar isso ah não eu bati no errado deixa eu ver esse aqui que é português você já tinha traduzido porque eu também eu baixei aí tava tudo em inglês eu pus o arquivo errado então eu pus o arquivo errado ah não eu coloquei em inglês aqui ah esqueci de colocar português eu já tenho português eu vou colocar aqui assim depois da reunião e a minha coisa era aí o que eu fiz aqui eu peguei todos esses pdf aqui que cada esse aqui é é esse trabalho que ela fez aqui isso aqui tudo tá vendo é um bongo isso aqui tudo aqui dela é um resumo dela em pdf e cada um deles tem muita coisa aqui do sir tá vendo você dá um clique aqui e aqui tá tudo em inglês você pode ler você pode ler em inglês então tem várias várias coisas o que eu fiz eu peguei todos esses pdf aqui 43 páginas então isso aqui é muitas visões que ela colocou para um assunto específico tá então o que eu fiz eu peguei eu peguei todos eles eu peguei todos esses aqui que já é um grupo de pdf e eu fiz um lugar só então você vai só um lugar às vezes tá repetido etc etc isso aí eu fiz e eu tem eu chamei eu chamei aqui o canal dela tempo de revelação porque quando eu perguntei para o senhor por que pai agora né eu perguntei para o senhor por que agora por que mostrar ela agora e olha só nessa multitude 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 pdf eu caí num eu caí num que ela perguntou para o senhor isso o pai só quer que revela e ela falou assim agora é o tempo de o tempo de revelação eu chamei isso aqui tempo de revelação por causa disso então é o tempo dela então eu já comecei a fazer igual em maiarim aqui já comecei a fazer é a mesma coisa em maiarim você dá o click você vê ela aqui e você vê em português aqui não deu para fazer tá vendo isso aqui que eu pego quer dizer da pessoa da pessoa não ter nada e ter isso é melhor ter isso né sim muito erro do grupo tradutor não é muito mas muito erro muito muito erro então isso aqui eu até coloquei aqui sabe eu fiz um braquete aqui e falei que não foi não foi traduzido tá coloquei aqui dentro disso aqui não foi editado nem corrigido no contexto original do inglês mas no sentido geral do que você não ter nada e ter 80% tá bom né então eu pego isso aqui eu pego isso aqui né e qual que eu vou fazer amanhã já tá feito amanhã amanhã já tá feito eu pego isso aqui e vira isso aqui ó amanhã vai ser ah não tá aqui não eu tenho que procurar aqui ah é esse aqui é derim é o derim esse aqui eu tenho eu tenho dois lugares diferentes para as duas aí porque ah o dela aqui tá profecias então aqui é Vicky Farmer então olha aqui então eu tiro do vídeo põe aqui tiro do vídeo põe aqui mas eu tô tão atrasado que eu tô eu tô dependendo do senhor para ele ver qual que ele quer que eu traduzo essas bolas de fogo aqui é excepcional excepcional outra coisa excepcional sangue dos demônios ela entra o senhor mostra pra ela em detalhe como que os demônios começaram a ter esse sangue na mistura do como fala em Gênesis né não sei o que da serpente né como é que é o si da serpente como é que fala em português semente da serpente e ela mostra como que satanás tem isso ela entrou em detalhe e eu pensei que ia ser essa o senhor me mostrou que ia ser a outra o que eu acredito que eu vou fazer acho que esse aqui não três discuridão já tenho aqui deixa eu nem sei qual que é que tá aqui ainda bola de fogo aqui é efeito é esse mesmo deixa eu ver aqui efeito MP é esse mesmo é esse mesmo tá vendo então eu pego esse aqui tá vendo do jeito que tá aqui e transformo assim tá vendo aqui eletropulso magnético já tá traduzido eu já traduzi pra cá agora eu faço o vídeo em cima disso aí é que nem eu faço que mãe entendeu então isso aqui detalhe amados e ela fala e ela fala e ela fala em inglês tá vendo tá tudo bonitinho aqui né é Yahová entendeu aqui é Yahová falando então eu já separo e quando a Vi começa a falar Yahová começa a falar né então eu praticamente pego tudo isso e dou de mão beijada ao leitor mão beijada e e quando eu pego às vezes eu pego eu tô ouvindo no inglês eu fico voltando porque porque o Google pega tudo né então os profetas obviamente né obviamente eles fazem uma coisa eles tão lá falando né então se eles falam ah não sei se é assim eu acho que é assim não sei o que sai tudo né às vezes a conversa ah não sei o que e tal e aparece tudo então eu vou eu vou tirando essas coisas tirando essas partes que é um comentário é isso aquilo outro é um negócio repetido às vezes eles erram e voltam de novo então eu tiro então eu limpo 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 e trago de mão beijada aqui para as pessoas que estão ouvindo e eu fui aqui uma coisa que eu estou aprendendo dela é orar orar e a e a inacreditável inacreditável como a irmã ora tá e e ela entra em detalhe em detalhe na oração e ela ora 8, 10 minutos antes dela começar a falar a mensagem e eu vou tirar um vídeo também ensinando a orar com eficácia a gente já sabe disso já ouvi já ouvi tantas e tantas vezes que tal aquela oração que é mais eficaz do que as outras e ela ora quando ela ora o senhor já falou isso várias e várias vezes e agora eu estou vendo um exemplo ela ora em especificamente deixa eu ver se eu pego inteligência artificial é muito ai né tem inteligência inteligência aqui está isso aqui isso aqui eu fiz hoje para o meu canal viu pastor Lucas eu pensei no senhor viu eu pensei no senhor isso aqui ela orou contra a inteligência artificial nesses 8 minutos e nessa e nessa e nesse orar contra a inteligência artificial pastor Lucas ela entrou em detalhe contra como funciona a inteligência artificial ela entrou ela entrou contra o algarismo da inteligência artificial ela entrou nos loops infinitos que o computador faz então ela falou coisas desse tipo ela falou quando a inteligência artificial estiver procurando coisa nesse loop que ela faz o senhor entende o computador eu também ela entra nesse loop ela falou que toda vez que a inteligência artificial entrar nesse loop que a inteligência artificial começa a que seja apagada toda coisa que a inteligência artificial achar quer dizer ela não só bloqueou a inteligência artificial de achar o que ela está mencionando ela está apagando a memória da inteligência artificial e ela falou que toda vez que a inteligência artificial tentar achar encostar nessas coisas para apagar uma coisa dela essas coisas que eu estou aprendendo com ela em orar hoje eu orei no meu site exatamente assim especificamente e aqui está eu eu oro aqui eu ainda acho alguns erros aqui eu oro novamente para que seja inserido inserido na inteligência artificial algarismo sagrado um vírus que percorrerá todo o sistema e eliminará os sistemas que não são necessários para o tempo do fim aqui está e ela ora desse jeito queridos em todas as coisas a gente levanta a mão para o céu pai bloqueia tudo apaga tudo pai ela só fala ela só fala coisa desse tipo depois que ela aqui está aqui ela usa as chaves de Deus ela fala eu uso as chaves do reino sobre as quais Apocalipse 1,18 Mateus 6,19 falam aquelas chaves onde ele onde ele tem as chaves e aqui ela fala todas as chaves as chaves do senhor todas as chaves as chaves para computadores as chaves enigmáticas há fechaduras de portas e eu destranco o que precisa ser destrancado e eu tranco o que precisa ser trancado em nome de Jesus olha só ela põe o dedo da ferida mais eu estou aprendendo isso com ela eu vou começar a fazer vídeo eu vou tirar esses blocos de orações eu vou fazer um vídeo um atrás do outro se tiver alguém isso não é o problema não é o problema do querido Gustavo é o meu de aprender a orar melhor mas aqui está né então a gente está sempre aprendendo e esse aqui é a Yeovah conversando com ela aqui está as luzes coloridas exteriores bom é só isso que eu queria mostrar aqui e eu abri aqui um som de divisões eu vou começar a fazer vai ser o próximo vai ser esse agora o outro eu não sei qual que é eu estou esperando o senhor eu não sei se ele quer que eu fale o que eu ouvi hoje eu não estou conseguindo acompanhar ela é difícil mas eu acho que eu consegui colocar um lá uma vez por semana acho que até a hora que o senhor achar que os misérios de Deus foi concluído eu acho que já tem um bocado lá porque isso aqui não é não é bem para vocês aqui tá querido num sentido é e não é porque isso aqui vai ser quando tudo acabar que nem aconteceu com a nossa irmã você vai olhar num perspectivo da noiva qual aconteceu aqui aqui do dela é um perspectivo de uma testemunha testemunhando os planos do inferno no inferno no inferno aqui para a nossa irmãeirinha o senhor fala para a nossa irmãeirinha as coisas aqui o senhor o senhor leva ela com ele aonde essas coisas estão acontecendo ela já teve testemunha dos caídos se unindo conversando besteira isso tudo é lindo viu querido mas não sei aqui eu nem comecei isso aqui ainda sonho de demônios sonhos de sangue de demônios nem comecei ela entrou em detalhe que o pastor Lucas já falou sobre isso aqui que eu lembro um pouco na aula dele ela entrou nesse negócio tudo feito em laboratório em laboratório esse sangue maligno é por isso que você vai ouvir aqui que uma das no finalzinho desse sonho que um dos comandos de satanás para o inferno é vão atrás de sangue porque eles se multiplicam através de sangue humano porque eles não conseguem se reproduzir glória a Deus então ele usa o humano para a reprodução e e aí o senhor entra em detalhe explica dos híbridos etc os caídos isso aqui são demônios que são aqueles que já tiveram corpo no tempo de Noé são todos demônios os caídos eles eles não tomam assim a posição do ser humano os demônios tomam que são os demônios que perderam o corpo no tempo de Noé tudo aí né ela fala sobre a marca ela fala o grande engano chegando e tem muito sobre o grande engano eu já peguei ela eu peguei o Brennan eu peguei o Kevin eu acho que o senhor que ela está realmente aqueles que vão ficar aqui na grande tribulação aqueles malignos que falam que é Deus que ele veio para salvar o ser humano etc o senhor quer isso alertando isso então eu não sei qual que é tá a bola de fogo é extraordinária os meteoros muitos sobre os três dias de escuridão tá muitos eu ouvi dela eu acho que é outra alerta que está vindo aí do senhor mais alguma coisa você pegou deixa eu colocar aqui você quer você quer o link dela né isso isso do youtube tá eu vou colocar aqui cadê onde é que está aqui né aqui está no youtube a nossa irmã a nossa irmã a nossas irmã a Maria Cristina do outro grupo ela elas entram aqui em português tá então deixa eu mostrar pra vocês quando eu conversei com ela eu fiquei até surpreso porque eu não sabia que tinha essa opção aí no Brasil porque o Brandon o Brandon ele quer quando eu falo o Brandon eu falo demais o Brandon é esse outro esse general aqui tá querido ele ele é outro que Deus pega ele leva ele pro trono conversa com ele etc e ele que fala sempre nós temos autoridade sobre as tempestades então ele explica essas coisas entendeu e a igreja a igreja tá muito embaixo no sentido de pensar que tem poder muito embaixo ela sempre esteve em cima sempre desde o tempo que desde o tempo que Jesus declarou isso no início da fundação da terra desde aquele tempo então ele sempre fala isso que a igreja tem autoridade sobre circunstâncias ela tem autoridade sobre tudo porque você é herdeiro de Deus amado você é herdeiro e ele gasta muito tempo falando sobre isso tá e o senhor já falou pra ele ele teve um problema aqui aqui está ele na grande tribulação e ele teve um sonho lá perto da casa dele eu já mostrei no canal não sei se vocês viram lá perto da casa dele tem esse enorme prédio de maçom e ele viu as pessoas adorando o anticristo lá essas duas telas enormes e ele dirigiu lá e mostrou isso então ele tem isso o senhor pega ele e leva ele por visão e ele vê essas coisas aqui ele foi um daqueles que viu ele faz perguntas Jesus levou ele Jesus mostrou pra ele o que Jesus está fazendo ele sempre pergunta Jesus Jesus o senhor fez hoje ele falou pra ele que Jesus trabalha no jantar lá da casa dele e esse é um deles que Jesus levou ele mostrou o poder pra ele levou ele pra esse lugar que era fora da dimensão nossa e era fora da dimensão do universo eu já falei sobre isso né e ele olhando pra Jesus Jesus pegou o universo que nós conhecemos fazia assim com a mão ele falou com a mão com todo o universo que nós vemos aqui então ele estava nesse lugar que ele não sabe escrever não tinha teto não tinha nada e Jesus estava lá com ele e Jesus viu isso ele viu a luz correndo extremamente devagar foi que Jesus falou pra ele que que o céu os anjos eles viajam na velocidade do pensamento olha só quer dizer você imagina você bate o olho eu quero estar em Júpiter já está lá então essas coisas inacreditáveis que o senhor está trazendo pra mim e eu mostro assim à medida que ele vai falando essa aqui é interessante você pode perguntar né você pode perguntar se e é verdade isso nós temos autoridade sobre as circunstâncias por exemplo você olha pra trás e vê um furacão chegando na sua casa circunstância você tem autoridade sobre aquele furacão de tirar o furacão vindo sobre você você tem autoridade sobre doenças você tem autoridade sobre tudo e qualquer tipo de coisa meus queridos você tem autoridade dado a você no início da fundação da terra tudo aconteceu lá isso não é fregado assim né você já tem já tem é claro tudo baseia na sua fé mas você já tem essa autoridade então aqui é um momento que ele falou da filha dele a filha dele tem autismo autismo e a filha dele tinha não sei quantos meses e tal e a igreja dele juntamente com outras pessoas forçaram ele a dar uma vacina a vacina de gripe na filha dele ele não queria acabou pela pressão da igreja a pressão dos amigos ele deu a vacina na filha dele e ele falou que foi questão de três semanas quatro semanas a filha dele mudou mudou mano perdeu cabeça perdeu tudo fazendo cocô na casa toda quer dizer perdeu totalmente e e já tem a filha dele tem dezoito anos melhorou o tempo eu só estou dando um exemplo aqui bem rápido e nessa conversa que ele teve com o senhor ele estava muito muito triste por causa da decisão que ele fez essa vacina deu essa vacina ele nunca esqueceu disso então ele foi em Jesus por isso ele falou Jesus ele falou se eu tivesse a opção de ir no meu passado eu mudaria isso a gente fala isso não fala? a gente não fala isso? sim aí Jesus falou Brandon eu vou te levar no seu passado amados Deus é para o futuro vai passar tudo ele foi para o passado e levou ele e levou ele na hora que eles estavam no hospital e a filha dele estava para pegar a vacina foi interessante porque Jesus quando falou no passado abriu esse buraco do lado da cama dele buraco em nome e Jesus falou pula nesse buraco ele falou pai Jesus só quer que eu pule nesse buraco ele falou quero ficou um buraco não tinha fim aí ele pulou falou Jesus você falou me pular eu vou pular o senhor gosta da fé aí pulou quando ele pulou ele estava aqui com Jesus e Jesus falou para ele agora corre fala para o médico não dá vacina na sua filha aí ele correu lá e gritou ele viu ele e viu ele e o médico não dando vacina na filha dele aí o senhor falou para ele agora eu vou mostrar para você como que vai ser a sua vida que agora que a sua filha não tomou a vacina amados isso aqui ele chorando falando isso mostrou ele tinha um problema com raiva extremamente com raiva e Jesus mostrou ele viu ele ele viu Jesus levou ele com aquela vida que ele tem sem a menina ter tomado a vacina porque através da vacina da filha dele a vida que ele levou levou ele ao quebrantamento muito choro muito choro muita perseguição por causa da filha dele muito tratamento correndo para todo lugar nos Estados Unidos procurando todos os doutores isso durou décadas amados destruiu o ego dele destruiu o orgulho dele destruiu a raiva que ele tem natural um cara bem bacana mas aí o que Jesus falou agora eu vou mostrar para você se eu tivesse deixado isso aconteceu ele começou a ficar com muita, muita raiva ele começou a ver ele brigando com a esposa dele incessavelmente acabou que acabou que ele viu deu tudo em divórcio ele viu a esposa dele divorciando e casando com outro cara tendo um filho com outro cara e ele viu ele indo de mal para pior na raiva dele ele bufava ódio ele viu isso amados aí Jesus falou para ele isso aqui que ia acontecer se ela não tivesse tomado a vacina olha só amados como é lindo tudo isso o senhor encarregar de tudo dar um propósito para tudo na sua vida eu devia ter falado acho que eu já falei e aqui então voltando ao que eu queria falar não era nem isso mas eu vou ter eu vou ter essa curiosidade eu acho que todos nós vamos ter se eu não tiver se eu tiver ido para a aeronáutica no Brasil que eu tentei o que ia dar da minha vida eu vou mostrar com vontade essas coisas que a gente tem que fazer vai abrir a tela e você mostra bom então qual que é a finalidade disso aqui amados ele é um general uma noiva general a gente tem sonhos tem visões não mas ele está ali Jesus está no método dele está ali olhando no olho de Jesus andando nas coisas com Jesus então eu chamo ele de general por causa da isso aí como eu te falei é um são que ele tem o Kevin tem outra o Mike tem outra todos esses aqui de general cada um tem uma unção diferente e nós temos também eles não são pior que a nossa eles tem a unção deles nós temos as nossas Jesus ama todos do mesmo jeito não tem diferença por quê? porque é Jesus porque é Jesus que dá a unção todos é a mesma coisa é o mesmo amor então Jesus apareceu para ele e falou prega o povo que eu tenho que o povo consegue curar olha só aí ele teve ele teve um bife com o senhor por causa da filha dele isso foi isso foi antes antes do senhor mostrar para ele esse que eu falei para você e ele falou para Jesus eu não quero fazer isso eu não quero pregar isso falou para Jesus na lata dele queridos a mesma coisa que o Kevin fez quando foi para o céu Jesus falou quero que você volte Jesus falou eu não quero voltar Jesus falou não é seu respeito é respeito do povo na terra ele falou a mesma coisa Jesus falou eu quero que você prega a cura e ele falou não eu não vou fazer isso é isso ele falando eu não vou fazer isso aí ele explicou para Jesus chorando não é o nome desse daí não é Kevin não eu pensei que esse era o Kevin não o Kevin é esse daqui quem que é esse aí esse aqui é o Breno Breno esse aqui é o Kevin é outro gigante 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 foi para o céu já voltou eu escuto ele direto 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 muita coisa muita coisa nova desse Breno então é muita coisa nova que eu trago a vocês eu escuto de todos eles juntos hoje eu escutei muita coisa dele em relação questionando como é que vocês sabem que o dinossauro é um animal porque ele tem certas coisas que ele não pode falar e ele falou até um lavatório de Smithsonian lá quando eles olham os ossos desses dinossauros o pessoal que trabalha lá mesmo eles falam que 40% eles acham que o resto ninguém sabe de onde vem ele entra em coisas assim sabe coisas sigilosas coisas do do STS ele já viu já conversou ele tem essa experiência tudo sabe ele viu do céu essas coisas tudo muita coisa que eu passo para vocês aqui eu escuto dele escuto do Breno escuto do Mike do Troy esse aqui é outro gigante aqui do senhor aqui está o que Deus mostrou para ele nas coisas que estão chegando o que Deus mostrou para ele nas coisas que é isso isso aqui ele vai falando ele mostra as coisas do futuro isso aqui são irmãos que você vê eles conversando com Deus na lata no filme no vídeo ele aqui é a mesma coisa ele começa a falar às vezes fica muito aqui o negócio o Espírito Santo fala continua não para agora não ele fala desculpa assina o vídeo eu estou vendo a nossa irmã vi que é a mesma coisa ela começa a falar e depois o Espírito Santo fala está na hora de terminar a filha ela falou assim começou a ir desculpa ela começa a falar uma coisa ela para ela fala ela não fala Deus Pai ela vira assim Deus Pai você quer que eu falo ela para assim ok quer que eu falo continua a lata nunca fiz coisa assim é maravilhoso então terminando aqui porque isso aqui é muito bom eu vou passar isso aqui a vocês que ajuda nas coisas aqui cadê o Breno aqui está então o Breno nesse vídeo aqui ele estava tendo um argumento com Jesus porque Jesus chamou ele para fazer ele tem igual a cada um de nós nós temos um trabalho a fazer ele tem o dele e ai dele se ele não fizer aliás Deus vem e fala e Jesus falou eu quero que você eu quero que você fala da cura que você cura que os irmãos podem curar aí ele chorou chorou falou mas ele já pôs a mão em cabeça de pessoas pessoas que foram curadas de câncer várias centenas de vários exemplos ele está andando na rua e voa com com o profeta o Espírito Santo vai naquela pessoa lá e cura aquela pessoa eu nem conheço a pessoa eu lembro só de passagem esse exemplo aqui o cara estava andando com um negócio na boca puxando o oxigênio aí ele chegou lá falou aí o cara explicou falou que ele trabalhou com ele trabalhou esse cara falou que ele trabalhou a vida dele toda muitos anos não sei dos detalhes sobre aquele aquele detetizante detetizante que fala que mata coisa que você faz os peitos nas casas para matar inseticida que fala eu acho que é e ele trabalhava nesses inseticidas nas casas ele era esse era o trabalho dele e obviamente espregando esse inseticida o que acontece se você não toma cuidado você respira aquela fumaça respira aconteceu que depois de vários anos esse inseticida fumaça que entrou nele virou tudo câncer o corpo dele inteirinho estava podre dessa pessoa na calçada com esse negócio de oxigênio na boca puxando estava todo podre o corpo dele aí ele essa pessoa explicou isso para ele Brandon fazer aqui curto depois você acredita em Jesus depois a mão na cabeça do cara ele seguiu o caminho dele ele era um vizinho e passou acho que uma semana ele estava totalmente curado então tem esses exemplos dele sabe e ele ele tinha problema de falar essas coisas porque ele ele orava sobre a filha dele sempre tem orando sobre a filha dele a filha dele deu uma cura depois disso ele pediu para o senhor mas o senhor não curou a filha dele totalmente mas ela ficou de um autismo extremo com autismo mais ou menos mais ou menos dá para ter assim uma vida humana assim e ele falou ele falou para Jesus eu não vou fazer isso e Jesus falou eu quero fazer para Jesus falou faça o chamado que eu te chamei para fazer e Jesus sempre fala assim o dia que você for conversar com ele ele vai conversar assim com você tá querido ele fez com o cara ele conversa com a nossa cada um tem um chamado então Jesus falou para ele faz o chamado a qual eu te chamei para ser chamado e ele não queria chorar não queria não queria não queria e Jesus explicou para ele aqui está a lindeza das coisas o que Jesus está pedindo o que o trono o reino do céu está pedindo que saia da sua boca saia da sua boca porque uma vez saia da sua boca você deu você dá essa autoridade para o céu para fazer ou não o que você falou ou fazer coisa parecida entendeu porque aí você falou e eu acredito se eu me lembro exatamente o que o senhor falou desculpa senhor se eu não estou falando errado mas o que o senhor falou é o seguinte uma vez que você deu essa autoridade para o reino dos céus tá por exemplo a pessoa está cega e tal você põe a mão na cabeça dela e você cansou a fé você ora para a pessoa ter a visão você fez sua parte se eu consigo lembrar senhor foi exatamente isso que ele quis dizer para o Ben ele pede que saia a sua boca a sua benção em nome de Jesus e é por isso que o senhor já falou isso várias vezes aqui e eu peguei uma vez obrigado senhor que essas tempestades que acontecem nos Estados Unidos não tem no Brasil agora está tendo no Rio Grande do Sul mas nesse horário nessa época do ano sobe sobre esses furacões não é furacão não é que vem do mar tem esse furacão de mar é furacão né que vem do mar e eles invadem o estado leste da Califórnia causam igual fez com o sul não extremo igual o sul né mas ele falou para quem não sei mais não sei quem foi e ele falou ore contra isso e está bem tá voltando ao Kevin aqui várias e várias vezes tornados tempestades vindo na casa dele ele bloqueou em nome de Jesus eles viraram para o outro canto várias vezes mas aí eu tenho uma dúvida se tem um tornado uma coisa que foi determinada por Deus como é que fica aí que está não é para nós decidir o que Deus faz é por isso que eu não terminei aqui porque o senhor não entendeu não mas se já está acontecendo que nem no Rio Grande do Sul como é que eu vou se foi um juízo de Deus em cima de uma situação como é que eu vou evitar o juízo aqui está as coisas que até Deus declara é mudada por ele é mudada por ele que nem o Braden falou tem certas coisas que ele não vai mudar não é o ponto meu não é o ponto senhor também conversou com ele o ponto é não cabe em nós a julgar se Deus vai trabalhar ou não naquilo então entendeu o senhor está indo para o ponto número 2 aí o problema é onde a igreja está é por isso que os irmãos não oram não dão bênção não oram quando eu vejo uma tempestade eu não oro não desculpa falar mas eu acho assim já fui determinado por Deus sim isso não veio do senhor é o entendimento que nós temos na igreja é o entendimento que nós temos na igreja e ele voltou a falar eu não terminei aqui a conversa quando ele estava isso com a filha dele porque que a filha dele não é curada e Jesus falou você só ora que uma vez que você a sua palavra a sua bênção saiu da sua boca cabe a mim pegar isso e fazer o que eu quero então como o Brent está falando aqui várias vezes por exemplo uma tempestade como ele falou do irmão que entrou aqui uma tempestade o senhor pode diminuir o impacto da tempestade ou seja em vez de morrer 10 mil pessoas morrem mil então ele falou eu posso diminuir o impacto da tempestade ou posso simplesmente tirar a tempestade de vir então não cabe a nós julgar o que Deus faz cabe a nós ter autoridade sobre as tempestades isso é a tempestade aqui tá mais porque ele quer falar que é situações ele ora contra o câncer ele ora contra tudo dores tudo 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 algumas vezes algumas vezes as coisas são curadas outras vezes não porque uma vez que sai da sua boca o senhor pega aquilo ele decide o que ele quer fazer normalmente eu oro pra que o efeito daquilo seja arrependimento salvação e tudo isso eu tenho orado pelo mundo inteiro mas evitar as coisas não porque eu já sei que é juízo mesmo sim aí que está a igreja pensa assim como é que eu vou pegar a mão a mão na caneta do juiz e levantar a caneta e escrever outra coisa mas aí que está você consegue aí que eu estou falando para o senhor a igreja não foi ensinada isso tem exemplo na bíblia? demasiadamente cheio de exemplo o que que Abraão fez? mas sem confissão de pecados eu não acho que não não sei porque Daniel confessou os pecados da nação para poder livrar Israel de muita coisa ali na Babilônia eu acredito assim essa é a minha opinião né assim tem coisas né que o senhor declara independentemente daquilo que a gente faça ou ore ou fale ele não vai mudar aquilo que ele determinou aquilo né mas eu acredito que tem algumas coisas né que com as nossas orações ele pode sim diminuir a intensidade ou simplesmente mudar de ideia né a mesma coisa com com Moisés né Deus falava eu vou fazer isso com o povo dele e ela não, não não faz isso sim há vários exemplos sobre isso a gente está tentando é isso que foi ensinado na igreja que as coisas vão acontecer dependendo da sua fé não não tem nada que depende de você nada tudo depende da misericórdia do senhor ele fazendo a misericórdia dele tudo é por isso que a igreja não tem poder tá porque será que Deus vai fazer isso será que Deus vai fazer aquilo eu acho que isso aqui é dele então não vou nem orar não vem dele tá porque porque você orando certas coisas ele ele pega aquilo e ele decide fazer o que fazer mas você já pediu para ele mudar então ele fica cago através da misericórdia dele através do projeto tudo é ele a gente não tem como a igreja foi ensinado a gente não tem o direito de tomar decisão por ele ele não tem agora a igreja pensa que tem você foi ensinado a sempre medir etc Deus não vai ouvir porque eu sou pecador e etc etc mas é porque nas próprias escrituras passou despercebido para nós o que Abraão fez? ah Deus veio para destruir Sodoma ele intercedeu né e cinquenta e quarenta e trinta é mas ele não contou não ele só contou dois aí ele não deu a conta de Abraão um só o suficiente agora quando é duas coisas para mim tá no meu caso quando eu escuto uma coisa assim eu já pego porque eu tenho uma certa intimidade do Senhor eu sei quem ele é eu sei que ele criou tudo antes da fundação da terra e eu sei que lá ele deu tudo para nós lá ele já deu e que nada foi baseado no ser humano então para mim eu pego isso muito rápido porque confirma aquilo antes da fundação da terra porque ele não deu nada disso ao ser humano eu vou até tocar nesse assunto que ele mostrou hoje também tá o pecado imperdoado ele não deu lá no início da terra ele deu tudo lá tudo foi feito lá toda a herança todo o poder foi dado lá para sua alma tudo a morte dele foi dada lá antes da fundação da terra ele é Deus ele faz assim e a gente aqui está sobrevendo as coisas já aconteceu lá como fala também escrituras então eu pego isso muito fácil e eu agradeço a Deus que ele não deu nada para o ser humano porque se dependesse do ser humano para alguma coisa ele estava lascado a gente nunca conseguiu chegar na salvação é por isso que de cara ele moveu tudo que é baseado em obras tudo eu vou falar aqui sobre o pecado imperdoado não sou isso hoje nada baseado no ser humano nada tudo é baseado no que ele fez no que ele é tudo e há exemplos vários e vários exemplos de que vocês veem na Bíblia você vê as coisas que aconteceu aqui que coisas que tinham de acontecer não aconteceu não aconteceu por causa de oração dos filhos dele não aconteceu ponto final teve um teve um que já faleceu não dá até mostrar tudo né a dois aceroides iam bater na terra já falei isso aqui Jesus pegou ele Jesus pegou ele e mostrou pra ele esses dois satélites vão vir aqui mostrou pra ele ele era um general também eu falo general Jesus vai pega ele vamos andar aqui vamos dar uma volta leva ele por cima da terra aquelas coisas todas e Jesus falou esses dois satélites aqui foi em 1978 eu acredito 86 por aí muito longe ele já faleceu e ele falou se vocês não orarem esses dois asteroides vai bater na terra asteróis amados não é meteoro não é coisa grande tá e ele guerreiro orador ele juntou um grupo eu não sei ele falou o número eu não lembro mais cem por aí oraram contra esses asteroides o senhor falou pra ele o senhor falou pra ele falou pra ele deu a opção pra ele falou se você ver ele falou se você ver esses dois asteroides chegando é tarde demais eles vão bater na terra foi isso pra ele então a opção estava com ele então em general ele juntou cem amados você vai ouvir demais isso isso vai ser a surpresa da igreja eles juntaram as cem pessoas e oraram contra e o asteroide não caiu os dois foi desviado o senhor o senhor desviou as asteroides e se eu for lembrar de tudo isso que eu sei sobre isso é muito longo tá querido muito tempo mas a moral da história aqui é como a nossa irmã quem que falou isso foi um das generais que falou que o que o senhor quer que sai da sua boca a bênção sai da sua coisa daquele ponto em diante o senhor através da misericórdia dele baseado é claro na sua fé ele faz o que ele tem que fazer mas é por isso que demorou pra mim um zilhão de tempo pra entender a conversa com ele ele falava ó o inimigo aqui no dia da graça vai quebrar o pau vai quebrar fogo então muito tempo atrás até eu conhecer o senhor e nada acontecia aí vinha outra coisa e ele falava nada acontecia ruim depois de muito tempo né a Arinha falou isso e a Arinha muito preocupada ele falou não, não, não eu estou te mostrando os planos do inimigo não significa que vai acontecer até aí tudo bem mas eu estou falando das coisas que Deus determinou se as coisas que Deus determinou de acordo com o que ele determinou pastor não vai acontecer no que o senhor fez falou pra essas coisas só o que eu posso falar é que ele está feliz com o senhor é só o que eu posso falar porque assim Davi Davi ele teve aquele problema lá até difícil entender eu não fui no hebraico pra ver porque em crônicas fala que a ilha de Deus se levantou contra Israel e a outra fala que Satanás incitou Davi a fazer um senso a explicação daquilo é que não é proibido fazer senso mas é que Davi queria se apoiar no número contado pelo exército para que ele desse glória pra ele ou seja o exército era de Deus e não era pra fazer esse levantamento pra não dar glória pra Davi dar glória pra Deus então Satanás fez isso aí na crônica fala Satanás a outra fala a ira aí eu pensei a ira de Deus é Satanás aí eu fiquei tentando entender aí no final Davi escolhe entre três castigos ele escolhe o menor o menos prejudicial com o povo e ele pediu cair sobre ele porque ele tinha errado tudo bem faz parte da integridade dele mas ficou três dias tendo peste morreu 70 mil não sei me lembro agora aí o senhor interrompeu o anjo porque o anjo ia continuar interromper e falou não basta e Davi orou pra esse basta acontecer aí nesse sentido houve uma descarga da ira de Deus né descarga da ira de Deus não é errado o senhor pensar dessa forma esse é o entendimento que o senhor tem agora cada um tem seu entendimento intimidade nós temos com o senhor não existe esse negócio de ser aterrado existe só do Deus que a gente conhece cada um tem uma intimidade mas se eu puder livrar vidas pra mim o mais importante é salvar vidas eu acho que dos 70 mil de Israel que morreram com peixe eu creio que foram salvos pra mim o mais importante é isso não sei fala eu não quero que o depósito do inferno aumente eu quero que o depósito do céu aumente de almas é só isso as coisas é isso o inferno o inferno o inferno é porcaria o inferno o inferno não vale nada o inferno é o que é por causa exatamente dessa conversa que nós estamos tendo é por isso que o inferno é o que é porque eu já pensei assim até eu começar a ouvir pra que que eu vou orar contra essas coisas porque eu sei que é o julgamento do senhor então eu tomo decisão pro senhor aí eu não oro entendeu a igreja toda funciona dessa forma toda ela não, mas ele que tá tomando a decisão de julgar não sou eu não, exatamente isso a decisão é dele mas porque não sai da sua boca como saiu na boca de Abraão de Moisés ele faz o que ele tem que fazer o trabalho o trabalho dos filhos dele uma das uma das que que é banner uma das uma das bandeiras que você põe na cabeça dos filhos do senhor é intercessor tem dois guerreiro e segundo intercessor ele sempre fala meus filhos são guerreiros ele falou eu não criei a armadura pra você sentar armadura é ataque ele já falou eu acabei de ouvir isso aqui da armadura dele de Efésio ele falou eu criei a armadura porque vocês são guerreiros e não sentar no canto e não fazer nada o outro o outro intercessor hoje eu tive a experiência disso hoje exatamente hoje eu tive a experiência de que eu tenho que ter uma postura de ataque sim e hoje o outro intercessor e atrás disso tudo pastor eu vejo eu vejo a atitude do cristão porque se você não é um guerreiro talvez de repente você não ache que você tenha tanta força no senhor como você devia ter aí a igreja deixa eu dar uma ilustração quem sabe ajuda aí quem está ouvindo vamos ver vocês já assistiram o Lanterna Verde? do Bruce Lee? já? não Lanterna Verde não do Bruce Lee não lá é o Hornet Lanterna Verde o herói qual que é a arma do Lanterna Verde? tudo que ele pensasse materializa numa arma para ele se defender aí vai da inteligência dele saber qual arma vai derrotar o inimigo então assim vocês têm uma ideia quem assistiu o Lanterna Verde então eu comecei a assistir o Lanterna Verde e aí eu pensei assim eu acho que no mundo espiritual vai falar para mim a mesma coisa aí eu comecei a orar para as armas que eu achava importante existir para derrotar o inimigo mas isso estava dependendo muito da minha criatividade eu falei meu Deus porque o que você faz você tem que ir para um plano maior para você enxergar as coisas se você não enxergar você tem um raciocínio medíocre então se você não for para um plano maior aí o que aconteceu com o Daniel vou só tentar ilustrar isso que o senhor está falando depois o senhor volta a falar aí o que aconteceu com o Daniel o Daniel era um jovem ele era da da linhagem real junto com Sadrach, Midrach e Abidnego foram levados lá para vamos dizer sequestrados levados lá para Babilônia e ele teve que arrumar na cabeça dele toda a história de Israel para entender porque o povo estava naquela situação a angústia dele era muito grande ele teve que fazer um esforço um desdobramento mental enorme você percebe aquele desdobramento mental naquela oração que ele faz pelo povo confessando os pecados e tal pelo amor que ele tinha pela nação você veja a postura dele foi essa o resto foi consequência e a disciplina que ele teve em obedecer a Deus e fazer todas as coisas que ele mandou mas foi assim ele teve que se abstrair ao máximo para entender a situação e ele conseguiu então eu usei isso na minha vida mas tem hora que eu estou assim saturadão aqui não consigo mais abstrair nada eu entendo eu entendo mais ou menos como o senhor pensa professor o jeito o jeito que é falado o jeito que é pegado o jeito que eu entendo é extremamente simples a gente não tem que fazer nada não tem que procurar nada aqui eu vi aqui a Leia falando isso aqui é exatamente isso aqui que eu acredito ela falou penso que a profecia as profecias condicionais que podem mudar conforme o povo ora isso é fato tá queridos é fato e clame ao pai já outras profecias acontecem independentemente da nossa oração é mais ou menos por aí mesmo o que o senhor falou é que é uma coisa muito simples é que nem eu falei aqui é que nem ele cansa de pegar isso aqui ele faz guerra contra câncer nos rins das pessoas ele vê ele tá orando ó sei que alguém tá com câncer bloqueio esse câncer em nome de Jesus ele guerria todas essas coisas lá ele explica essas coisas ele fala essas coisas o Kevin fala essas coisas também que a igreja tem ensinado essas coisas para os cristãos e os cristãos não sabendo que a eles foram dados por herança ao dele ilimitado quando um concorda com o outro tem que ter uma certa concorda um tem que concordar com o outro quando é coisa grande que nem ele deu esse exemplo quando você vai e ataca esses malignos que atacam em casa esses malignos que pintam não são nada ele falou vai atrás dos principados dos estados que são grandes ele falou vai com dois ou três que você vai no poder da igreja derruba tudo a bola que o inferno todo tem é porque a igreja está dormindo ela está dormindo ela não conhece o poder que ela tem e o poder dela é ilimitado no senhor é ilimitado agora o que o senhor falou para ele aqui e ele fala para todo mundo é você é um intercessor intercessor Abraão Moisés Samuel você intercede pelas pessoas não significa necessariamente que o senhor vai fazer exatamente da maneira que você pediu porque ele também tem um projeto dele não é que você vai entrar nos planos dele tem exemplo do instar vivo tem profeta Samuel profeta Samuel teve uma parte lá que ele estava ele estava orando para o povo a noite toda e Jesus apareceu para ele e falou até quando você vai orar interceder para esse povo já que eu já rejeitei eles entendeu então tem um momento em que o senhor vai falar isso vai chegar esse momento em que você vai chegar perante um furacão e falar você não entra aqui e o furacão vai entrar vai chegar uma hora que você intercede você não entra aqui e ele não entra vai ter bem dentro do senhor e isso é uma coisa muito simples tira toda a sua responsabilidade de tudo porque a sua alma a sua arma é o Espírito Santo a única coisa que a gente faz que o senhor pede para ele aqui que ele voltou a interceder depois dessa conversa com o senhor ele intercede a filha dele mesmo nunca sendo curada ele intercede ele vai atrás de toda doença todo câncer ele continua ensinando amado isso aqui é um dos últimos novos dele ele fala isso constantemente constantemente porque o senhor falou para ele falar isso aqui ele está no trono de Deus ele vê algumas coisas também bom isso aqui a igreja não tem foi perdido aliás eu acho que nunca foi ensinado na igreja porque eu juntamente com a igreja falei eu não vou orar não isso aqui já está escrito e tem certas coisas que nem a lei falou assim vai acontecer porque o senhor falou vai acontecer mas não precisa por exemplo necessariamente morrer 350 milhões de pessoas na praga se o caso amados se o caso porque já está escrito vai acontecer por que o senhor continua sempre vindo na igreja dele pedindo oração por que por que ele sempre está pedindo oração para nossa irmã para todos os profetas para todos os deles dele orem por que já está escrito então sabe como eu interpreto isso interpreta assim Jesus está lá no trono a Erin está aqui na terra e vem um anjo e diz assim Erin vou te revelar um negócio vou te levar numa reunião lá da daquele pessoal lá para não falar para não cortar o vídeo e aí você vai ver essa reunião para você orar não tem Deus não tem os anjos não tem tudo por que preciso da Erin orar eu entendo eu entendo que a oração cria caminhos espirituais para os anjos agirem é isso que eu estou falando por isso que quanto mais detalhada melhor que nem esse menino aí esse menino que ora esse Gustavo ele detalha tudo os anjos chegam com relatório já sei o que fazer agora com a minha oração o anjo ficou olhando assim pô mas não tem nada claro aqui está tudo indeterminado primeiro de tudo os anjos primeiro de tudo é bem bem falado pelo Kevin que vê os anjos conversa com os anjos os anjos não tem essa esse julgamento os anjos fazem o que Deus falou para eles fazerem eles sabem os anjos sabem do seu livro ele viu o seu livro no céu do que Jesus escreveu para você agora os anjos sim estão com você mas eles não julgam nada eles só fazem a vontade do pai do que ele já escreveu esse é o anjo falando essa coisa para ele e para o Kevin hoje eu vi hoje do Kevin ele conversando com os anjos já viu os anjos dele ele falou meu anjo está aqui ele vê depois que ele voltou já morreu já está aqui ele vê essas coisas ele vê a glória de Deus ele conversa com Jesus e um anjo dele falou para ele nós estamos aqui porque você já está nos planos de Deus na glória de Deus então os anjos vêm e ficam ao seu redor que nem está ao seu redor que nem está ao seu redor agora a gente tem que aprender essas coisas ele está ao seu redor sempre com você e é muito tá queridos muito e ele falou que o Kevin falou que às vezes na reunião que há muito mais anjos do que pessoas dentro agora aqui aqui são quanto cinco quem não sabe pode ter cinquenta anjos aqui quem não sabe eu sei que tem mas eu quero dizer assim eu acho que cada pessoa é diferente eu preciso constatar as coisas porque eu admitir uma coisa psiquicamente para mim é pesado a minha mente fica cansada eu sei eu acho assim se Deus se Deus dá uma atribuição e eu recebo ela para mim está certo mas se Deus não dá uma atribuição e eu ficar acreditando que aquela atribuição existe pesa a minha cabeça sim eu entendo eu entendo como porque veja só vou dar um exemplo mais simples ainda mas o senhor acabou de falar do que eu falei viu pastor o senhor já falou o senhor já falou o que eu estou falando aqui da sua boca o senhor cria caminho para os anos o senhor já falou o que eu estou falando aqui não eu sei eu crio caminho para os anos por isso que eu acho que quanto mais detalhada é uma oração melhor para as coisas acontecerem porque se eu peço uma geladeira eu não digo a marca eu não digo a cor vai qualquer uma não mas amados é claro né queridos mas também você deve pedir mas também você deve pedir porque o senhor é que nessa chácara aqui olha só o que o senhor pede vamos por exemplo os anjos anotaram tudo que eu desejava porque essa chácara aqui veio exatamente nas medidas e nos conforme e eu não fiz tanto detalhe mas eu fui assim ao longo dos anos desejando o acabamento o forro as portas tudo a segurança os detalhes o tamanho do terreno a quantidade de coisas que eu podia cuidar ou não cuidar entendeu porque se fosse 10 mil hectares eu não ia conseguir cuidar tem os anjos o senhor já falou isso quando você tem a sua casa no céu tudo tudo tem anjos que andam anotando as coisas que te atraem que você gosta tudo anotado vai ser tudo dado a você lá e quem está falando é o seguinte o falar da boca a gente preocupa o que vai acontecer depois que fala as pessoas que tem talvez dificuldade porque nós não fomos ensinados isso você pode perguntar de uma forma qual o problema em você pedir alguma coisa para o senhor você acha que o senhor vai ficar com raiva de você não não isso não eu nunca acho que o senhor vai ficar com raiva qual a pior coisa que ele pode fazer com você não se eu pedisse uma coisa errada porque eu já pedi coisa errada sim certo por exemplo quando eu era novo eu queria casar com alguma irmã na igreja aí eu ficava pedindo uma aí Deus me dava um sonho que a minha casa ia ser um galinheiro aí eu falei não então não é essa não a vontade de Deus aí eu fui para casar com outra aí Deus me deu um sonho que era outro problema aí eu falei ai Jesus está difícil desse jeito está difícil aí eu falei vai assim a mamãe mandou dizer para me botar nessa daqui pronto aí foi deu problema mais ainda eu também já fiz isso pastor a ideia que eu estou falando sabe querido o senhor está olhando o senhor está olhando eu estou olhando aqui o senhor está olhando do lado de cá o que acontece se eu fazer isso o senhor está olhando aqui eu estou parando aqui entendeu eu estou vindo aqui parando o senhor está o que acontece depois que eu fizer isso eu não estou lá pastor o senhor não está lá Jesus não está lá eu estou aqui a gente faz a nossa parte de pedir e orar a partir desse ponto é o Espírito Santo que decide isso vai ser baseado na sua fé vai ser baseado nos planos dele etc etc mas nós fizemos essa parte a pior coisa que o senhor pode fazer para você é falar não eu já pedi para o senhor ah sim por que que eu tenho por que que eu não tenho três esposas uma só não isso eu não queria pedir não eu já pedi quando eu era solteiro eu sou um homem de um coração só de uma mulher só uma já dá bastante trabalho já né meu irmão o meu irmão pede mais que uma eu não eu sou um homem de um coração só de uma mulher só uma coisa eu já tenho problema com duas toalhas quatro toalhas no banheiro imagina eu fiquei com hotel em Bruxelas me deram quatro toalhas eu sabia usar duas outras duas eu joguei fora uma coisa uma coisa que eu concordo com o Lucas é que assim independentemente da nossa oração o senhor ele vai escutar e vai independentemente daquilo que a gente pedir ele vai levar em consideração mas eu acredito assim que quanto mais detalhada quanto mais é a nossa entrega naquele momento quanto mais a gente detalha quanto mais emoção a gente coloca naquele momento mas o senhor ele vai levar em consideração pelo fato do desejo do nosso coração naquilo mas é claro que também tem tem outras coisas relacionadas como se aquilo realmente é da vontade do senhor se aquilo se a gente está realmente consciente das coisas quando a gente está pedindo aquilo então aí que entra o Espírito Santo e que entra várias outras coisas eu acredito deixa eu falar para vocês uma coisa no começo quando eu era crente eu tinha maior dificuldade sobre esse negócio de vontade de Deus aí eu fiz o seguinte eu tinha aula eu não sei se eu tinha prova na universidade não sei o que era eu entrei no quarto para orar eu falei senhor só vou sair daqui quando o senhor me levantar e foi tudo a partir de hoje tudo segundo a tua vontade eu fiquei oito horas de joelho sim porque eu estava cansado de ficar entre tentativa e erro cega cega aqui cega cega ali e ficar tateando eu tinha eu falei eu estou com Deus vivo como é que eu vou ficar tateando jogando para cima jogando para cima eu sempre tinha olha desculpa eu vou até falar uma palavra que eu não podia falar mas eu tive ódio ódio disso eu tive ódio disso sabe para mim estava a mesma coisa de uma loteria sim eu não era mais nem para jogar em loteria então eu tinha um Deus vivo para falar me mostrar me guiar me dizer aí muita coisa melhorou muita coisa mudou você está vendo aqui o exemplo que nós estamos tendo da igreja como é que é a situação da igreja hoje em dia estão vendo aqui agora vocês está vendo a igreja faz as coisas muito mais difíceis para o cristão eu falei eu falei coisa muito muito simples para vocês aqui e eu peguei agora o Gustavo você está falando pastor todas essas incógnitas e se Deus fizer isso e se Deus fizer aquilo e se minha oração não for boa você entrou em todos nesse sim 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 e eu não estou lá você está entendendo a igreja pensa dessa forma a igreja porque o inimigo colocou isso na cabeça da igreja ela passa por todos esse sim mas um fato bem simples que é você chegar perante o seu pai e pedir uma coisa é muito simples ninguém acredita assim como falam as escrituras bate e eu abro uma coisa que ele falou para a nossa semana e hoje que eu fiz o vídeo hoje ele falou muito muito simples quando você passar por todas as coisas que vão acontecer você tem que me chamar ele já falou isso várias vezes amados há uma necessidade de você chamar ele há uma necessidade eu já peguei ele falando várias vezes eu às vezes fico tão angustiado que eu não consigo falar nada eu só joelho e fico calado eu só quero mostrar a vocês que eu estou aprendendo essas coisas também que isso tem colocado na igreja essas coisas muitos seios muitas perguntas não tem maneira assim correta de orar muitas vezes o Senhor responde em nossas coisas porque nós pensamos no coração e baseado no relacionamento que ele tem com nós o amor que ele tem com nós ele dá sem a gente pedir tem essas coisas tudo ele faz o que quer mas que eu estou falando assim que você tem o poder através da oração é por isso que a gente eu estou com a nossa irmã aqui ela é uma viúva na igreja e tomar cuidado vocês vão saber quem é ela não tem marido e tem um filho já adulto e ela não consegue pagar o aluguel então a gente está conversando conversando e a nossa ela recebe do governo e eu falei quando é que você consegue se manter e ela falou se eu conseguir um aluguel barato vamos começar a orar faz a semana isso ela começou a orar e falou se eu conseguir conseguir um local de 600 reais eu consigo pagar isso é viúva antes de ontem ela conseguiu do nada do nada na cidadezinha pequenininha que ela mora ela entrou em contato comigo com tremenda felicidade eu consegui do nada pintou essa casa 600 reais exatamente o que ela orou 600 reais então a igreja cria muito si o que acontece quando você cria si se Deus responder se for a vontade dele a intimidade que ele quer que a gente tenha com ele não é criada ou não é exercitada ou não é amadurecida porque é através das orações que a gente cria intimidade com ele através das orações você conversando com ele e esse negócio de você ir lá conversar com o Senhor por causa de todos os si a pessoa não vai eu estou falando nos fatos por exemplo você quiser orar sobre um ente querido que está com câncer ah não vou orar porque se ele está com câncer é a vontade de Deus e se eu orar eu vou ficar com vergonha porque de repente Deus não vai curar ele eu vou ficar com vergonha com quem então tem esse si tudo o que eu quero falar para vocês o entendimento que eu tenho no Senhor é que com o Senhor não existe si não existe a única coisa que você tem com o Senhor é abre a boca e pede a ele só isso só isso porque quando você abre a boca e você pede a ele a partir desse momento você fez o seu pedido oficial é oficial agora sim eu acredito assim que às vezes o Senhor às vezes o Senhor eu acredito eu pensando às vezes o Senhor nem se importa muito se aquilo que a gente está pedindo é certo ou errado mas o simples fato de a gente estar pedindo a gente buscar o Senhor e é isso porque eu pedi muita coisa errada também sim porque a gente a gente vive num tempo no mundo em que tem tanta tão poucas pessoas que buscam o Senhor para alguma coisa então ele leva tanto em consideração isso esse simples fato de a gente às vezes simplesmente pensar pensar nele em desejar alguma coisa dele só no pensamento isso já é algo muito bom amados eu acho que o Espírito Santo quis trazer isso aqui hoje porque não era nem o que eu ia falar então ele é um entendimento que eu estou tendo também mas eu aprendi eu fico feliz quando eu aprendo eu ponho mais uma pedrinha eu estou falando que vocês são a noiva sênior a noiva sênior vocês deram o exemplo aqui do estado da situação da igreja em geral ao redor do mundo tem muito si tem muito si é verdade agora Jesus ele é um pai que ama todos nós igual o Gustavo falou aí louco Deus Deus não está preocupado se as coisas que você vai pedir ele vai conceder ou não ele não está preocupado de forma alguma o que ele quer é o seguinte você vai ele e conversa com ele só isso que ele quer só intimidade intimidade ele pode vir você falar ao invés de você pensar o que eu estou pensando ou você julgar o que eu estou julgando venha em mim e conversa comigo primeiro é porque de uma forma natural uma hora ou outra ele vai acabar tratando com você você vai acabar entendendo o porquê de algumas coisas por exemplo eu sou uma pessoa que até agora nunca ninguém me respondeu de forma satisfatória não que eu não tenha tipo de resposta respostas eu tenho mas porque pra mim resposta é aquilo que liberta e tira você daquele ponto e joga você no outro ponto por exemplo você me deu hoje uma resposta que agora vai mudar minha atitude eu sei que eu subi um degrau aqui nessa reunião que eu tenho um tijolinho a mais na minha construção espiritual isso é fato mas o que eu o que eu fico pensando com Deus é porque determinadas necessidades necessidades fundamentais ficam em falta porque assim tudo bem que seja uma aprovação por um tempo parece que tem pessoas que vivem a vida inteira com aquelas necessidades básicas né e são básicas né tem gente que tem problema de afeto afeto é um negócio básico se a pessoa nunca tiver um afeto ela vira um bicho alimento alimento é uma coisa básica se você não tiver alimento você morre água você morre moradia você morre também então tem várias coisas que são básicas né e aí até fica esse negócio aí da ONU né ONU criando os direitos dos né dos manos então eu quero dizer assim eu penso eu penso no evangelho que que a a igreja levantasse o nível das pessoas no básico a igreja não a ONU nem os governos a igreja e aí as pessoas cresceriam a partir desse nível básico sim é um pensamento meu não tô não tô pregando um evangelho de ninguém né eu te digo a verdade pastor essa é a sua responsabilidade é exatamente isso não onde eu vejo essa necessidade básica eu procuro suprir isso isso não eu não fico esperando ninguém nenhum governo ajudar uma pessoa por causa disso eu se eu tenho condição já ajudo mas a demanda é grande a demanda é grande e a gente tem que lembrar que tá como a gente falou tem um propósito de Deus nós estamos aqui por causa do propósito salvar vidas como ele falou já pra nós em várias várias coisas tem certas coisas que tem que acontecer como aconteceu aqui com o Breno a filha dele que nem a Erin ela tem que continuar com câncer ela tem que continuar porque é bom pra ela assim como assim como o Breno aqui ele tem que continuar com a filha com autismo porque o senhor ele faz tudo por amor baseado na pessoa individual não é porque a pessoa joelha e de repente ela acorda e ganhou na loteria e tudo é água sombra fresca etc porque glória a Deus isso não acontece porque se isso acontecer ninguém fica com o senhor ninguém ninguém tem tempo pra ele então ele tem que fazer coisa igual o João ele tem que trazer o João pros Estados Unidos porque se ele ficar no Brasil ele ficaria cheio de coisa cheio de farra então eu vou isolar ele nos Estados Unidos que ele não tem mais a fazer é só me ouvir ele faz essas coisas ele faz pode tentar e ajoelhar aqui o tanto que eu quiser rapaz e me leva o Brasil não vai acontecer aliás ele falou isso pra mim ele falou que ele vai terminar eu tenho que terminar primeiro o que ele me deu pra terminar aí ele me leva nas escrituras então isso aí quando a gente começa não se a gente tem que entender que Deus o propósito que ele tem pra cada pessoa é amor por que que tá vindo o julgamento é porque ele gosta ele vai ficar lá no céu pipoca e as pessoas morrendo as pessoas quebrantadas tá tu indo pro céu ou vão ter a segunda chance ninguém tá indo pro inferno espero que vocês não estão pensando nisso ninguém tá indo porque ele é o Deus de duas chances ele não tá nem aqui ainda então isso acontece pensar dessa forma porque não há entendimento das festas da colheita do outono não há esse entendimento mas Jesus já falou na nossa irmã eu sou o Deus de duas chances como assim duas chances passou despercebido por todo mundo na terra todo mundo menos o João ou aqueles que conhecem as festas do Senhor não passou de jeito nenhum aliás ele confirmou pra mim o que eu já sabia porque que do nada ele fala isso eu sou o Deus de duas chances se é uma coisa aleatória por que não três ou quatro porque ele é o Deus do infinito quantas vezes tem que perdoar irmão sete vezes setenta vezes setenta vezes setenta ele foi específico eu sou o Deus de duas chances passou despercebido pro mundo inteiro não por mim então não pense esse negócio de inferno que é tão pensado vocês vão ficar surpresos da quantidade mínima de pessoas que é dele que vai pro inferno vão ficar surpresos amém surpresíssimo eu não eu não eu conheço ele eu sei o plano ficar surpresíssimo ele tem um plano pra todo mundo então o que ele está falando é o seguinte peça só isso peça desse ponto daqui pra lá é ele que faz é o Espírito Santo mas ele quer que você chegue aqui entretanto ele ouve o coração é por isso que várias vezes você pensa uma coisa e você recebe então ó teve uma vou dar dois testemunhos aqui teve uma época que eu tinha problema com roupa eu não tinha roupa eu ia que nem um mendigo pra dar aula mas roupa mais horrível do mundo e eu passava vergonha aí uma vez eu juntei uma caixa de papelão teve um problema teve um irmão que ia pra África e eu do coração assim fiz de coração juntei pedi pra todo mundo doar roupa e jogar naquela caixa de papelão jogar naquela caixa de papelão juntei aquela roupa e veio roupas boas não veio aquelas coisas ruins não juntei e levei pra casa o irmão o irmão levou pra África nunca mais faltou roupa no meu guarda-roupa nunca mais doei roupa do roupa tem roupa que eu nem uso eu gosto sabe de ficar repetindo até estragar outra coisa carteira tinha época que eu não tinha nem 20 centavos quando eu fui pra Bruxelas eu tinha 20 centavos o resto foi milagre eu tinha 20 centavos a minha filha falou pai não tenta ajudar Deus faz a sua parte fiz um empréstimo no banco e fui embora nunca mais faltou dinheiro na minha conta então Deus tirou daquele nível jogou no outro nível então acabou sabe aquela aprovação nunca mais limpou da minha vida e a minha família caía de pau em cima de mim mas como que você serve a Deus e tá desse jeito como você serve a Deus e tá desse jeito sabe assim algumas pessoas iam lá não sabia explicar graças a Deus mudou então assim eu tô dando esse exemplo de como Deus muda o cativeiro meu cativeiro já mudou várias e várias vezes são dois exemplos tem vários exemplos então eu creio assim que Deus muda a cativeira você passa passa você não entende porque tá passando passando daqui a pouco você pula o meu entender disso tá querido não é aquele que muda é que a pessoa mudou porque sempre foi dada a você as leis do reino de Deus sempre funcionam do mesmo jeito hoje eu ouvi do Kevin tem duas escrituras que foram mandadas pra mim que eu falo sobre isso o Kevin foi lá ele viu eu já fiz um vídeo aqui de como funciona o reino dos céus o sistema financeiro do reino dos céus ele funciona no SEMEAR o Kevin falou várias vezes você quer ficar você quer ter dinheiro você dá dinheiro pra pessoa que nunca vai te pagar exatamente como fala as escrituras o SEMEA é isso que eu faço eu fiz um vídeo sobre isso acho que foi foi a doutora esse é outro outro general viu incrível esse aqui essa essa doutora a doutora Fabrícia esse profeta inacreditável as coisas que o senhor fala pra ela e o senhor mostrou pra ela como funciona o sistema financeiro do reino dos céus é no SEMEAR e ela deu exemplo eu dei exemplo não tenho aqui mas eu já coloquei no canal dez coisas que Jesus deu pra ela e ele deu exemplo por exemplo você quer ter um filho voluntaria num lugar por um ano cuidar das pessoas e outras coisas ele falou você quer ter uma casa paga 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 o aluguel da casa no seu acaso pra uma pessoa por um ano e o que eu quero ouvir hoje você quer você quer que nada falta pra você você dá você ajuda as pessoas que nunca vão te ajudar e de voltar Jesus falou isso pra ele tá eu não quero tirar ele daqui da conversa Jesus falou pra ele quando você falou pra ele que quando você faz um ato desse olha só o que Jesus falou pra ele acho que eu já falei isso quando você faz um ato desse de dar pra alguém para nunca querer nada em troca você tá bem nunca você deu Jesus falou pra ele quando você fazer isso Jesus fica em dívida com você imediatamente a dívida é dele e Jesus falou pra ele que ele nunca fica sem pagar Jesus foi pra ele do trono dele do trono dele então quando você dá um dinheiro pra alguém com ajuda etc, etc, etc entendeu que a pessoa não consegue te pagar Jesus entra em dívida com você amém amém o Senhor ele te retribui né talvez não com quem dá o copo empresta a Deus como diz o ditado mas com algo da mesma medida algum livramento aqui está eu pensando nessas coisas também essa semana eu recebi salmos 1266 aquele que sai chorando presta atenção nos salmos aquele que sai chorando levando a semente para semear quer dizer eu vou ajudar essa pessoa que assistiu mas eu não tenho vai me fazer falta mas eu vou dar assim mesmo então isso aqui você sai chorando você sai chorando salmos 1266 1266 aquele que sai chorando levando a semente para semear voltará com cantos de júbilo trazendo consigo os seus molhos aqui está ele me deu outro eu estava pensando nessa semana Lucas 12 salmos 126 ah 1266 o que que fala na versão do Senhor aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos aí está semear ele me deu outro Lucas 1229 não procurei expôs o que a vez de comer a vez de beber ah não isso é outra coisa que ele tocou aqui no do pastor Lucas que não andeis preocupados pastor Lucas para de preocupar não eu parei de preocupar com coisa material graças a Deus é só espiritual então é isso o sistema financeiro do reino do céu é baseado no semear aqui está em tudo você quer ter um trabalho você paga o aluguel de uma casa uma pessoa por um ano olha aquele negócio que Deus inventou para os judeus que é o do jubileu é a coisa mais inteligente da economia que existe se o mundo praticasse todo mundo seria rico sim eu vou fazer a explicação de como funciona o jubileu para vocês entender o que é a riqueza no mundo é o empobrecimento de um e os enriquecimentos dos outros certo e a sociedade vai evoluindo vamos supor o mundo não pratica o jubileu vamos supor que depois de 50 anos rebatesse esse alto aqui rebatesse para esse baixo aqui ficaria numa média certo porque quem está com dívida está abaixo da linha quem está com lucro está acima da linha então se você rebate houve o perdão certo ficou na média daqui 50 anos se essa média de rebater foi aqui em cima houve um crescimento econômico se foi mais daqui mais 50 anos aqui em cima outro crescimento esquecimento então o povo mediria a riqueza a cada 50 anos riqueza real agora não o que que é o mundo o mundo é um buraco cada vez mais fundo e um edifício cada vez mais alto para os ricos né e ninguém faz esse rebatimento aí eles veem guerra destruição que é satanás que bolou esse negócio e faz um rebatimento lá embaixo mas os ricos continuam ricos e volta o sistema então é perverso os reset econômicos que estão feitos foram feitos no mundo e vão fazer agora de novo mas se fosse aplicado esse método que Deus ensinou a lei de Moisés do perdão de cada 50 anos a economia crescia verdadeiramente assim tudo em relação ao reino de Deus é baseado no dar tudo você dá para receber tudo 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 se você quer ser grande no reino do céu você serve todo mundo é por isso que isso não foi ensinado para a igreja os pastores acham que são melhores do que as ovelhas aqueles que tem cargos nas igrejas acham que as ovelhas estão lá para servir eles porque eles deixam satanás eu acuso sempre satanás com isso ela tem colocado usado o ego das pessoas para isso infelizmente é isso e é o que é todo mundo sabe disso é o que é verdade e o Kevin aprendeu isso quando eu falei aqui nesse canal os cinco cargos da igreja evangelistas mestres e professores e pastores ele não está ele não foi nas escrituras ele não foi nem associado como sendo da igreja porque você olhar a escritura quando ele falou isso eu percebi a liberdade lá fala para eles edificarem a igreja então o Kevin falou uma forma interessante eles não são nem parte da igreja o cargo deles é edificar a igreja é uma responsabilidade muito grande mas eles são aqueles trazendo as pessoas unindo as pessoas etc 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 então ele não está nem na igreja eu achei interessantíssimo quando ele falou isso e ao contrário o mando acha que eles são os mandachucos eles que mandam o problema das pessoas é que elas não querem ser importantes elas querem ter um cargo que é importante ou seja que aquilo que ela faz seja reconhecido pelos outros tudo é ego tudo é ego e isso é aplicado isso é aplicado em toda a fase da vida celestial do cristão quando você começa a entender o Senhor você começa a entender que não é que é assim ele é dessa forma quando você tem amor e você é a fonte do amor verdadeiro eu sempre falo isso aqui ele fala não tem nada impossível para mim eu sou Deus impossível aliás eu criei esse título depois ele falou não mostrar para mim que engraçado ele é o Deus impossível mas há uma coisa impossível para ele ele deixar de amar ele não consegue ele não consegue nem ele nem o Pai nem o Espírito Santo eles não conseguem deixar de amar não confunde a igreja confunde amar com justiça não confunde os dois ele é os dois mas ele não consegue deixar de amar ele é igual aquela pessoa que nem o pastor Lucas falou aí ele é igual aquela pessoa que tem muito muito dinheiro e vê uma pessoa com necessidade você não consegue segurar seu dinheiro fica doidinho para ajudar a pessoa ele é esse sentimento ele é esse sentimento e ele e ele tem que se segurar a ele mesmo para que as coisas dele aconteçam ele tem que segurar uma coisa que me tira o sono à noite quando isso acontece é quando eu tive a oportunidade de ajudar alguém na rua e eu não fiz isso sim você está me entendendo agora você está me entendendo às vezes eu pego deito e eu fico repassando aquele momento que aconteceu sim agora você está me entendendo é o senhor é o senhor é assim só que você multiplica esse por milhão ele é a pessoa que mais sofre é ele ele quer ver a noiva ele está doidinho para passar a noiva eu vi um mendigo dadíssimo foi lindo lindo ele estava no sinal eu dei um dinheiro graúdo para ele ele ficou tão feliz que ele pegou todas as moedinhas saiu cantando e falou assim vou pôr essas moedinhas lá no pé da árvore porque alguém vai passar e vai pegar sim muito engraçado isso se não foi um anjo viu pastor só de passagem só de passagem mas muito e ele era esquizofrênico ele pegou todo o dinheiro miúdo dele e deixou numa árvore lá porque ele falou não alguém vai passar e vai pegar então quando você começa a conhecer o senhor o caráter dele a personalidade dele e você começa a olhar como funciona o reino dos céus como ele funciona como é que é isso aquilo outro você começa a encaixar essas coisas melhores porque você carimba tudo com o coração dele e é por isso que eu pego muitas coisas e falo que eu sei é realmente eu vejo é isso mesmo porque eu já sei mais ou menos como ele funciona e ele é amor tudo é feito para amor e é por isso que você começa a entender melhor as escrituras opa isso não isso que nem ele não então tem que ter algo mais aqui etc ele ama os filhos ele está com os filhos ele está segurando tudo porque há um momento certo da cura da Arim há um momento certo da cura minha meu coração 17% está 17% nunca melhorou mas estava 5% agora está 17% está seguro quer dizer eu saio aqui eu tenho 10 minutos para trabalhar em alguma coisa física aí eu começo a ficar tonto mas estou aqui a cura está chegando a minha esposa também atende a Bete e as curas estão chegando mas vai chegar no momento certo para que ninguém se perca agora eu falo para vocês ele não dorme a noite às vezes com isso porque ele vê tudo e ele saber que ele pode mexer no dedo ou no pensamento e curar a nossa irmã Arim e ele não vai fazer isso para o bem dela isso tira o sono dele tá querido porque você imagina aí o globo inteirinho ele vê todo mundo porque ele sabe o momento certo ele sabe o momento certo meu filho minha esposa minha filha ser chamados eles não estão assim totalmente tem que acontecer uma coisa boa noite Ezequiel entendeu vamos orar irmãos porque está todo mundo já recorrendo aí sim vamos orar é o assunto foi bem produtivo para mim também graças a Deus já vou tirar tudo acontecido a situação amém obrigado Senhor ontem ontem também foi muito produtivo aprendi várias coisas sobre tomar posse do reino celestial até essa parte que o pastor João fala e foi dado antes da fundação do mundo aí eu fico meu Deus como é que funciona isso e anteontem eu aprendi algo também você já vai não vai orar também? vamos orar eu vou começar então a próxima reunião eu vou falar do pecado de pé do ar querido amém tá bom amém Jesus ó Senhor Jesus amado Deus obrigado Senhor por estar acrescentando pra nós Senhor tesourinhos no nosso edifício espiritual anteontem foi maravilhoso também eu aprendi muito Senhor e não quero esquecer porque a conversa foi longa durante o dia inteiro Senhor com a irmã conversando no telefone contando o testemunho dela as coisas da vida dela e foi ela aprendeu também comigo Senhor e eu aprendi muito mais com ela obrigado Senhor que eu posso estar atento porque eu tô tendo muita distração espírito de distração repreendo agora em nome do Senhor Jesus toda distração caia por terra e seja mais afinado Senhor a tua comunhão a tua presença Pai ontem também na aula do curso andando com Jesus também aprendemos muita coisa e hoje Senhor também Senhor nesta live aprendemos muitas coisas detalhes que fazem total diferença Senhor lá na frente e nós queremos guardar em nosso coração esses aprendizados remoer Senhor culminar Senhor Jesus tudo isso que foi acrescentado em nós durante este dia durante o dia de ontem de anteontem enfim tudo que tá sendo acumulado em nosso coração possamos meditar Senhor com sabedoria com temor e obrigado Senhor pela vida de cada um que está aqui do irmão Gustavo do irmão Ezequiel da irmã Alexandra Senhor do pastor João e de todos que também não puderam vir abençoa também da mesma forma abençoa a irmã Luana que hoje é aniversário dela Senhor que o Senhor vá ao encontro das necessidades dela supra Senhor e acalente o coração dela e renove o seu ânimo a sua alegria a sua força também Senhor como sempre nós oramos pelos nossos familiares porque nós queremos que algo mude também na vida deles Pai das pessoas que estão aqui Senhor irmão Alexandra precisa de uma obra na sua família na sua casa junto a sua mãe seus irmãos Pai todos nós precisamos de alguma coisa em algum lugar Senhor relacionado a nosso familiar seja parente seja amigo seja irmão seja primos tios seja pessoas que vivem conosco ou pessoas que estão longe ou ao nosso redor também pessoas no nosso trabalho nossa convivência pessoas na nossa vizinhança enfim Senhor colocamos todos nas tuas mãos Senhor nós tenhamos palavra de vida eterna com doçura e amor para levar os corações na rua na fila do banco na fila do pão na padaria em qualquer lugar que o Senhor nos colocar que nós possamos ter a coragem de abrir nossa boca e falar do teu amor e consolar as pessoas e consolar as pessoas tristes Senhor que estão abaladas pelas coisas que estão acontecendo apontando Senhor para ti Senhor ó Jesus obrigado Senhor Deus por essa noite Senhor conceda-nos uma boa noite de descanso e renova nossos anos nossas forças e mais uma vez rendemos Senhor o nosso coração a ti e pedimos que o Senhor cuide de cada um Senhor e continue tratando de cada um de nós e obrigado por nos dar essa alegria de termos eu fico muito feliz quando eu acrescento alguma coisa em meu coração Senhor e obrigado por essa alegria que eu estou sentindo agora Pai abençoa cada um Senhor em nome de Jesus amém 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 eu posso orar o Senhor quiser amém 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 que maravilha realmente a gente fica tão feliz da tua presença a gente fica tão feliz do teu mover do teu espírito fluindo em nós porque o resultado do mover do teu espírito Senhor é a alegria são os bons frutos nós vamos ouvir aqui nós todos temos aprendido porque o Senhor fala o Senhor fala de uma maneira tão fabulosa quantas vezes por exemplo a gente aprende a gente mesmo falando ouvindo a gente nos vídeos coisa que nem sabe não é que vê isso não é que vê aquilo obrigado por isso obrigado por esse mover do Senhor eu sinto que o Senhor tem a paz é a paz dos teus planos que os seus filhos deixam intimidade com o Senhor realmente conheçam o Senhor como o Senhor vive o Senhor pensa como o Senhor age tem sido muito simples o jeito que eu sinto falar Deus é amor ninguém tem a mínima ideia do que é isso mas é esses detalhes práticos essas coisas assim que a gente começa a entender né Pai o que é o amor nunca vamos entender o Senhor já falou isso é mais do que óbvio como que a gente pode entender o Criador de todas as coisas o amor dele o Senhor já falou para nós mesmo estando no céu a gente vai entender é só uma fração do amor mas o Senhor dá para nós humanos essa oportunidade de saber que o Senhor é amor que o Senhor nos ama o Senhor nunca quis que os seus filhos pensassem agissem do jeito que é hoje e o Senhor nunca quis que a estrela levantasse do jeito que está hoje que vai ficar mas é claro o Senhor sabe todas as coisas está escrito que elas iam passar isso aqui do outro mas é porque a igreja não exercitou o poder que ela tem como o Senhor mesmo foi no próprio trono do teu pai e pediu e estendeu a data do final dos tempos 2018 o Senhor estendeu mais sete anos e sim as coisas podem acontecer mas não precisa acontecer de maneiras horríficas horríveis mas isso é do Senhor é o Senhor que decide esse si isso tudo mas estamos todos calados a tua igreja está calada os teus filhos estão calados não totalmente é um pouquinho de força como está escrito na Filadélfia no Apocalipse um pouquinho de força quer dizer um grupo de pessoas os teus filhos o herdeiro do reino dos céus a alegria do céu a alegria do céu e a tristeza do inferno a alegria da natureza dos pássaros dos animais da terra em si que tem vida é a alegria do Senhor é os teus herdeiros e os teus filhos e eles estão esperando mas é o que é foi o que foi a intimidade que eu conheço o Senhor o Senhor não queria que eu fosse dessa forma e cada vez cada vez mais o homem vem isolando o Senhor afastando o Senhor o engano entrando entre igrejas essas coisas tudo acontecem mas sim pai não é da tua vontade nunca foi o Senhor não sente alegria na tristeza no morrer das pessoas no batalhar no sofrimento se bem que há um propósito para cada um de nós e eu nunca vou ficar na situação de julgar o que o Senhor der a fazer ou deixar de fazer a tua igreja faz isso Senhor ele julga o Senhor o que o Senhor quer fazer para aqui ou para ali ou para aqui ou para ali não é o problema do ser humano acredito que sim exatamente como o Senhor tenha falado pelo nosso companheirinho falado pelo Isaac Ernst falado pelo pelo Senhor Satanás tem armado o homem contra o Senhor nas próximas palavras obrigado pai pela tua misericórdia obrigado pelo teu amor porque tudo isso o Senhor viu na fundação da terra quando o Senhor estava lá com o Espírito Santo com a água e o Senhor olhou o Senhor olhou para o futuro o teu amor cruzou as barreiras do tempo e o Senhor chegou nesse tempo e no tempo vindo o Senhor viu tudo o Senhor viu a razão da qual o Senhor tinha de morrer e o Senhor falou eu estou bem com isso eu vou morrer por todos os erros por todos os pecados e eles fizerem eu vou morrer por todos eles para sempre e o Senhor declarou lá mesmo antes do mundo existir que nada 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 a não ser a própria pessoa vai parar isso porque foi garantido pelo seu sangue Senhor então agradeço agradeço a senhora por isso porque no mundo foi ensinado obras tudo é obra se você é bonzinho será para o céu se você é ruim será para o inferno o Senhor tirou isso do ser humano claramente falado pelo apóstolo Paulo tantas vezes pois a salvação é a graça é um presente do Senhor um presente o Senhor vem dá a única coisa que o Senhor pede é o coração só isso o Senhor não quer mais nada um coração e esse coração pode começar daquele tempo de um cliquezinho eu acho que Jesus é Deus lá já está feito olha como é grande o Senhor e muitas e muitas vezes aconteceu nessa história da terra sim pai assim como está escrito aquelas pessoas que viveram com coração de ouro viveram para o próximo sem conhecer o Senhor estão no céu todos eles eles não precisam da Bíblia para ensinar eles a amar porque eles vivem o amor eles vivem o Senhor só existe um amor é o Senhor então eles sem conhecer o Senhor viveram Jesus na vida deles assim como o Senhor pede agora para os teus filhos fazerem eles fizeram lá sem conhecer o Senhor e isso foi de crédito para eles porque o Senhor já tinha morrido por todos eles antes do homem ter sido criado o Senhor que não faz cabimento nenhum tudo ser depois que o Senhor nasceu como a igreja ensina também muito ensinamento errado o Senhor porque o teu conhecimento não foi entendido a Bíblia foi escrita para ensinar o Senhor ensinar o amor interessante o início do livro que eu ia fazer não dá tempo não tenho tempo no início era o amor e o amor estava com Deus o amor era Deus mas Deus também amou então é até difícil explicar isso obrigado Senhor por estar aqui obrigado pela tua bênção pela tua proteção obrigado pela alegria que só tem nos dado em nossos corações e ensinamentos que só tem nos dado que causa muita briga causa muitas pessoas serem tiradas das igrejas como que eu falo isso constantemente infelizmente Senhor tudo vai mudar tudo é alegria tudo é positivo tudo vai mudar tudo vai mudar que maravilha vai ser que maravilhoso vai ser olhar as pessoas voltando ao Senhor aquele grande sorriso grande alegria em nome de Jesus muito obrigado pela permissão que o Senhor tem vontade de estar aqui muito obrigado por todos esses anjos que o Senhor tem colocado na casa da Leia do Lucas do Gustavo de todos nós que estão aqui rindo com nossos até o Espírito estar conosco aquela alegria enorme tão maravilha que cada 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 vez que a noiva se une como agora o inferno se estremece porque eles tem pavor pavor de ver os filhos crescendo no Senhor porque um filho só quebra o inferno no meio arranca todos os dentes satanás corta a cabeça dos malignos de novo e de novo e de novo um só imagina um grupo de pessoas obrigado pela tua presença a tua unção o teu amor Senhor lembra-se do pastor Jones o pastor Nilva todos que estavam conosco o Stanardo o Francisco e muitos que não estão aqui o Senhor sabe quem eles são para todo mundo voltar Senhor para todo mundo reunir obrigado Pai em nome de Jesus amém amém e amém não sei se a Leia vai orar se não o Gustavo deixando o Gustavo olha lá amém amém Jesus glórias ao Senhor e ao Senhor apenas Pai somos muito gratos Pai muito obrigado por mais este encontro muitíssimo obrigado Pai por todo o agir do teu Santo Espírito em nosso meio Pai pela forma como o Senhor manifestou Pai aquilo que o Senhor queria que fosse dito aquilo que o Senhor queria que fosse comentado obrigado por todo o teu fluir sobre nós e através de nós Pai obrigado por todo o entendimento e compreensão Pai toda a clareza que o Senhor trouxe a cada um dos nossos corações e a nossa mente também Pai louvamos e engrandecemos ao Senhor Pai muito obrigado por nos guardar e nos proteger aqui esta noite por guardar as nossas conexões por proteger as nossas casas pois sabemos que somos fortemente atacados Senhor nestes momentos mas sabemos que os teus santos anjos estão sempre lutando ao nosso redor Pai nos guardando nos protegendo nos livrando meu Pai de todas as investidas do maligno contra as nossas vidas Pai embora não vejamos né tudo bem que em alguns momentos podemos sentir de alguma forma né mas não vemos Pai e lhe agradecemos por isto Pai pois algumas coisas ainda não estamos preparados para presenciarmos né e não nem seria saudável também a nós Pai por isso lhe agradecemos Pai obrigado por toda a tua sabedoria Pai toda a tua soberania toda a sua né a sua onipotência a sua onipresença a sua onisciência Pai obrigado por saber de todas as coisas Pai e por nos abençoar ao ponto de nos permitir conhecer um pouco Pai de toda esta sabedoria Pai sabemos que algumas coisas ainda são incompletas né no nosso entendimento conhecemos algumas coisas apenas em parte mas pouco a pouco Pai o senhor vai derramando pouco a pouco o senhor vai nos permitindo compreender Pai claro que isso vai de acordo com a nossa busca de acordo com a nossa entrega né de acordo com aquilo que nos permitimos saber Pai né pois sabemos que não é no nosso esforço pois é o teu santo espírito que nos faz compreender é o teu santo espírito que nos traz o entendimento Pai né a única coisa que podemos fazer é pedir né a única coisa que podemos fazer é declarar né e com o livre arbítrio que o senhor tem nos dado né podemos escolher se aquilo que iremos proclamar será bênçãos ou maldição né Pai o senhor nos deu o dom né cabe a nós escolhermos o que iremos fazer com isto né Pai e somos gratos por isto Pai né somos gratos pela a liberdade que o senhor nos deu né embora em alguns momentos desejo não ter o livre arbítrio né mas mesmo assim lhe agradeço por isto Pai pois isto é um dom é uma dádiva que o senhor tem nos dado né isso demonstra né que o amor que eu sinto pelo senhor né que toda a gratidão que eu tenho pelo senhor por tudo que o senhor tem feito né é é voluntário né o senhor não impôs o senhor não obrigou nada né portanto o amor que temos por ti né a gratidão que temos pelo senhor é genuína né né amamos o senhor pelo aquilo que o senhor é e não por aquilo que o senhor faz né amamos o senhor pelo teu caráter né senhor obrigado por isto pai né obrigado por todo este teu trabalhar por todo este teu agir nas nossas vidas né por nos manter firmes no senhor mesmo nos momentos difíceis né 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 esses momentos que não são nem um pouco fáceis né mas o senhor amadurece a nossa fé né né põe a prova ali né se se seremos os cristões mornos ou seremos cristões fervorosos né são nestes momentos né nestas provas né que o senhor mede os corações né e nos usa também né pra medir os corações do nosso próximo né e dessa forma o senhor faz a tua obra né né de uma forma contínua né a todo momento né estamos sendo medidos estamos sendo usados como objetos de medição dos corações pai pois é só isso que importa pro senhor os corações é só isso que importa né o amor é a nossa vontade de servir a nossa vontade de ajudar o próximo a nossa humildade né a gente consegue ver como o inimigo distorceu as coisas né é aqui a gente dá valor a as riquezas aos bens materiais né e às vezes algumas pessoas usam isso como uma forma de de demonstrar o amor através das riquezas né mas o teu verdadeiro o teu verdadeiro sistema né como foi comentado aqui né a gente recebe as riquezas através das nossas atitudes de amor né isso é uma benção né pai pois isso é a forma como funciona o teu reino dos céus né bom lá já há uma abundância de riquezas lá já há uma abundância né de coisas divinas celestiais ouro prata em abundância joias preciosas então há né essas coisas acabam se tornando insignificantes mas a verdadeira riqueza no teu reino pai é a humildade é o amor né é o a troca de afeto de carinho é o servir essa é a verdadeira riqueza no teu reino pai infelizmente o inimigo conseguiu distorcer isto aqui neste plano em que estamos pai infelizmente mas o senhor carrega isto dentro de nós meu pai manifesta isto através de nós né e nos permite dar este testemunho aqueles que ainda não tinham este entendimento de como as coisas funcionam no teu reino né pai muito obrigado por isto né muito obrigado por nos usar como as tuas testemunhas né pai para manifestarmos esta verdade né para manifestarmos aquilo que antes estava oculto né aos corações aos ouvidos a mente das pessoas né pai pois infelizmente senhor né são muito poucos aqueles que o conhecem de verdade né são muito poucos aqueles que buscam o senhor né por isso que o senhor às vezes nem se importa muito né com aquilo que iremos pedir ou aquilo queremos trazer diante do senhor pai pois todas estas coisas são fáceis para o senhor né mas difícil mesmo é ter a atenção dos teus filhos né isso é realmente o que é difícil né é ter a nossa atenção é nos trazer para próximo do senhor sem interferir no livre-arbítrio né e lhe agradecemos por isto pai né sabemos que logo em breve né os os holofotes né se é assim eu posso dizer estarão apontados para o senhor pai né graças e glórias ao senhor é o senhor apenas é isto que queremos é por isto que ansiamos meu pai né é por isto que lutamos é por isto que suportamos é por isto que nos mantemos sempre de bom ânimo né meu pai mesmo em meus momentos de tristeza mesmo em meus momentos de angústia né o senhor está sempre ali conosco né nos reconfortando nos trazendo calma nos lembrando né porque infelizmente esquecemos né às vezes mais do que gostaríamos né esquecemos das coisas é às vezes somos muito inconstantes né em algumas questões mas damos graças ao senhor pai pois o senhor é paciente muito paciente né com todas estas coisas pai muito obrigado muito obrigado pela tua perseverança pai obrigado pela tua persistência com cada um de nós muito obrigado pai por ser longânimo né louvado seja o senhor pai obrigado pela vida de cada um dos irmãos né obrigado pela forma como o senhor tem trabalhado com cada um de nós pela forma como o senhor tem agido nas nossas vidas pai obrigado pela pela tua história pai que o senhor está manifestando através das nossas vidas pois as nossas vidas são tuas né a nossa história é tua pai tudo é do senhor né o senhor apenas está manifestando através de nós pai somos um pedacinho de quem o senhor é né né e somos os teus representantes né e às vezes nos sentimos muito indignos né disso mas sabemos que isto é bom sabemos que isto é importante este é o estado né que o senhor deseja dos nossos corações né que nos mantemos humildes que nos mantemos né independentemente da situação com os nossos corações entregues ao senhor né pai é somente isto que o senhor exige né o senhor não exige muito entendimento o senhor não exige muita compreensão né a única coisa que o senhor realmente exige de nós é que viemos estar na tua presença viemos procurar o teu reino antes de todas as coisas né pois o resto o senhor vai cuidar né o resto o senhor vai nos esclarecer o resto o senhor vai nos dar o entendimento a compreensão o resto o senhor nos direcione e nos orienta conforme a nossa caminhada contigo né pai né e louvado engrandecido seja o senhor pai muito obrigado por estar junto a nós nesta caminhada por estar nos acompanhando nos carregando né né pois já estamos em uma condição que já estamos sendo carregados pelo senhor né pai e muito obrigado por isto né por estar nos carregando nos sustentando nos fortalecendo em todas as coisas em todas as áreas da nossa vida pai vamos engrandecer ao senhor obrigado né pela oportunidade de estarmos aqui como eu sempre agradeço né pois não sabemos até quando teremos esta oportunidade esta benção esta dádiva de estarmos aqui com os irmãos né pai neste tempo em que vivemos né sabemos que né os dias estão passando estão passando né numa forma muito acelerada né sabemos que o senhor está abreviando os dias né por amor a cada um de nós aqui né e somos muito gratos por isto pai sou grato pela vida de cada um dos irmãos aqui sou grato né por não estar sozinho por ter com quem compartilhar por ter com quem partilhar as coisas aqui as experiências né as palavras a inspiração do Espírito Santo né obrigado pai por nos unir aqui em um só corpo pai por se manifestar aqui em nosso meio né louvamos e agradecemos ao senhor somos muito gratos pela comunhão que o senhor nos permitiu ter né pois o senhor não criou nenhum de nós para que estejamos sozinhos né pois somos uma unidade somos um corpo né somos os teus filhos né pai o senhor criou a cada um de nós com uma personalidade um gosto diferente uma forma de pensar um pouco diferente né e esta é a tua vontade né que sejamos da forma como o senhor predestinou que seríamos né o senhor não é do desejo do senhor né que venhamos ser como nosso próximo né mas que a nossa personalidade venha acrescentar venha somar né na vida do nosso próximo né que venhamos acrescentar né nas vidas dos nossos irmãos né e bom é isso pai temos só que agradecer louvar engrandecerá o teu santo poderoso e eterno nome pai por toda tua obra por todo teu amor por todo teu carinho por toda tua graça pai muito obrigado por mais este dia de vida por mais este presente por mais o tom da vida que o senhor tem nos dado pai obrigado pelo cansaço né sou muito grato por isto né pela saúde que o senhor tem nos dado né pela mobilidade que o senhor tem nos dado e muito obrigado também pelo descanso sim que o senhor tem nos dado né pela paz que o senhor tem trazido aos nossos corações mesmo vivendo em em dias tão difíceis como estes pai muito obrigado por tudo senhor pela vida dos irmãos pela saúde de cada um deles pela vida dos seus familiares pai pelas vidas dos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui presentes ou que já não fazem mais parte né deste corpo aqui mas certamente são teus certamente o senhor tem um propósito para a vida de cada um deles certamente o senhor tem uma obra grandiosa né sobre as vidas de cada um deles pai em nome do nosso senhor jesus cristo de nazaré louvamos e engrandecemos ao senhor pai muito obrigado pela tua salvação né muito obrigado por nos comprar pelo preço do teu sangue derramado na cruz pai muito obrigado por toda a tua entrega né por todo o teu sacrifício pai por cada um de nós senhor em nome de jesus lhe agradecemos por tudo senhor amém amém e amém amados amém 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 tchau glória a deus amém glória a deus amém amém O que é isso?